Então, iniciando, passamos a palavra ao conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, com o processo 23.626. Bom dia. Bom dia. Relatório do processo 23.626. Trata-se de processo autuado para apurar possível irregularidade na contratação do senhor Ronaldo da Silva Carvalho pelo município de Epitácio, Holândia, na função de agente de endemias, no período de 26 de junho de 2009 a 12 de setembro de 2014, em desacordo com o disposto no artigo 37, inciso 2 e 9 da Constituição Federal de 88, conforme cópia de peças processuais nas folhas 05 a 07, tramitado perante o juízo de direito da vara do trabalho da comarca de Epitácio, Holândia. Há um relatório técnico da 4ª IGCE, a folha 9, barra 11, devidamente citados os dois gestores, o senhor José Ronaldo Pessoa Pereira, de 2009 a 2012, e André Luiz Pereira, a 100, de 2013 a 2014. Ambos ficaram inertes. Aparecer, ministerial, a folha 25 e 26. É o relatório. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, O procedimento em tela teve origem nas informações escolhidas pela Justiça do Trabalho por ocasião de reclamação ajuizada pelo servidor. O relatório técnico da 4ª Inspetoria-Geral de Controle Externo constatou a violação ao artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal de 88. Regularmente citados os senhores José Ronaldo Pessoa Pereira e André Luiz Assen, que deram-se inertes, conforme certidão de folha 22. O processo foi remitido ao MPC em 14 de junho de 2017. Compulsando os autos, verifica-se que o período laboral do servidor contratado irregularmente foi de janeiro de 2009 a julho de 2014 e a contratação já foi declarada nula pela Justiça do Trabalho por afronta ao inciso 2 do artigo 37 da Carta Magna e a sentença encaminhada a esta Corte de Contas para apurar a responsabilidade nesta esfera. Ademais, não houve comprovação de que a contratação em tela se enquadrava na modalidade de temporário. Ante o exposto e considerando que restou caracterizada a violação de dispositivo constitucional, este MPC opina pela aplicação de multa aos senhores José Ronaldo Pessoa Pereira e André Luiz Pereira Assen nos termos do artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. É o pronunciamento. Obrigada, senhora procuradora. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Senhora conselheira, senhor presidente, como já foi bem relatado, eu vou direto ao voto, que está consubstanciado nas observações da área técnica e do parecer ministerial, pela aplicação de multa. aos senhores José Ronaldo Pessoa Pereira e André Luiz Pereira Assen, ex-prefeitos do município de Epitácio Holândia, à época dos fatos. Respectivamente, nos períodos de 2009 a 2012, 2013 a 2014, no valor de R$ 357,00, para cada um deles, a ser recolhido aos cofres da Fazenda Pública Estadual no prazo de 30 dias, com a devida comprovação do seu pagamento perante este tribunal, pela notificação da origem, sobre os resultados deste julgamento, para corrigir eventuais irregularidades desta natureza sob pena de responsabilidade. e logo, após a sua mandada de estilo, pelo arquivamento dos autos, eu volto, senhor presidente. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o relator. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua a palavra, com o processo 23.659. Senhora presidente, eu gostaria de julgar aqui em bloco os processos da ordem da pauta 2, 3, 4 e 5, que tratam sobre o artigo 5º da resolução TCS 97-2015, LICOM. Ouço o Ministério Público, de condas. Nada ao pôr, senhora presidente. Conselheira Dulce. Eu também. Então, pode continuar, conselheira. Bom, os relatórios técnicos constam nos autos, todos foram citados, as entidades, o seu representante, a aparecer do ministerial em todos os autos. São relatórios. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra à nobre procuradora. Senhora presidente, senhor e senhor conselheiro, tratam-se de processos abertos por solicitação da diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal para apurar a responsabilidade em razão do descumprimento à resolução TCS 97-2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade, adesão à ata de registros de preços e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre. A análise técnica procedida pelo grupo de trabalho do LICOM verificou o descumprimento da referida norma propondo a audiência dos gestores. Regularmente citados, os responsáveis quedaram-se inerte conforme certidão de Folha 25. Então, aí eu vou já individualizar. No processo de Rodrigues Alves, houve... No primeiro processo, houve a falta de envio, não houve apresentação de defesa, opinamos pela aplicação de multa. Com relação ao processo número 2, Câmara de Rodrigues Alves, também houve a falta de envio, sem defesa, sugerimos também a aplicação de multa. Com relação ao município de Porto Balter, envio a destempo, houve a defesa do pregoeiro, que foi devidamente acatada, opinamos pelo arquivamento. E o processo número 5, apurar a responsabilidade também da Secretaria de Articulação Comunitária de Articulação Comunitária Social, houve a falta de envio, a defesa não foi acatada e opinou-se pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passo a palavra ao novo conselheiro relator. Com relação ao processo 23.659, que é a Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, nós acompanhamos a opinião do Ministerial e a aplicação da multa ao gestor, no valor de R$ 3.570,00, com fruto no inciso 2 do artigo 89, da Lei Complementar Estadual 38,93, valor a ser recolhido aos cofres da Fazenda Estadual no prazo de 30 dias, com a devida comprovação de seu pagamento perante esta corte. Pela notificação do gestor, a observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução do TCE 97.2015, sob pena de responsabilidade. aqui ele não manda as informações. Quanto aos outros processos, 23.665, 23.660 e 23.244, verifica, denota-se que, de fato, os gestores não cumpriram o comando resolutivo pelo envio intempestivo das informações de licitações e contratos. Mas, em consulta aí ao LICOM, constata-se que as informações foram inseridas, logo em seguida, saneando a irregularidade apontada. Tendo em vista que, em situações idênticas, esta corte de conta deixou de aplicar a penalidade de multa, quando ocorreu tal situação, também mantendo a mesma linha de entendimento. Ou seja, não aplico multa, e aí voto pela notificação das origens para que observem nas próximas licitações dispensa inelegibilidade e adesão à ata de registro de preço quanto ao envio e atualização dos dados conforme a nossa resolução. 97.2015, sob pena de responsabilidade. Depois, pelo arquivamento dos autos. São os votos. Quando envia, não solicitou a multa. Isso. Mesmo em tempestiva, a gente não tem multado. Só quando não manda. Então, conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o relator. Então, por unanimidade, nos termos dos votos do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo. 23.483. Trata-se... Tratam os autos da análise para apurar a responsabilidade do gestor pelo aumento do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário do município, senador Guilherme. Tendo em vista que a despesa de pessoal estava acima do limite previsto na lei de responsabilidade fiscal. Área técnica, se manifesta as folhas 25 a 40. Constatou também que o atual prefeito realizou pagamento dos meses de janeiro a março de 2017, com base na lei anterior, não fazendo uso da lei, com aumentos, pedindo ao final o arquivamento dos autos. parecer ministerial, a folha 45 é o relatório. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra à nobre procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, trata-se de processo de responsabilização do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, atual prefeito de senador Guilherme, em razão de noticiado aumento dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários do município no mandato anterior, quanto à despesa pessoal da origem estava acima do limite prudencial definido na lei de responsabilidade fiscal. Através da solicitação da DAFO, foi encaminhada a cópia do projeto de lei 28 de 2016, na qual consta o referido aumento. No sistema SICAP, a 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo não identificou, nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, pagamento de subsídios aos agentes políticos da municipalidade, com base na suposta lei decorrente do projeto referenciado. Isto posto e não constatado a ordenação do aumento em questão, concordamos com a sugestão de arquivamento do processo, sem prejuízo de monitoramento da despesa em questão. É o pronunciamento. Obrigada, senhora procuradora. Passo a palavra ao novo conselheiro relator. Senhora conselheira, senhora presidente, o entendimento é o mesmo, pelo arquivamento dos presentes autos. Pois não, passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o relator, então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com o processo, agora, continua com a palavra, agora com o processo, 1, 2, 3, 700. Da mesma forma, solicito aqui o julgamento conjuntamente aqui dos dois processos da ordem da pauta, o 7 e o 8. Conforme decisão, pode continuar, conselheiro. Os relatórios, constam os relatórios da segunda IGCE e parecer ministerial nos dois processos. Então, os relatórios são... Obrigada, conselheiro. Passa a palavra à nova procuradora. Senhora presidente, senhoras e senhor conselheiro, com relação ao relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura de Rodrigues Alves, trata-se do relatório resumido da Prefeitura de Rodrigues Alves referente ao primeiro bimestre de 2017 de responsabilidade do senhor Sebastião Souza Correia, encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 30 de março de 2017. O relatório técnico de folhas 3 a 8 noticia, tendência altamente desfavorável ao cumprimento do mínimo constitucional de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, cujas despesas no período representaram o equivalente a 6,28% da base de cálculo respectiva. Tendência desfavorável ao cumprimento do limite mínimo anual de 60%, contido no artigo 60, inciso 12, do ADCT da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 22 da lei 11.494, de 2007, cujas aplicações no período representaram apenas 57,71% dos recursos do Fundeb. Tendência desfavorável ao cumprimento do limite mínimo de gastos com as ações de serviços públicos de saúde, cujas despesas no período representaram apenas 12,69% da base de cálculo respectiva. A ausência de publicação da matéria em meio eletrônico oficial, tampouco de forma a complementar no portal de transparência do município. Ante o exposto, opinamos pela emissão de alerta, a origem, enquanto a tendência desfavorável no cumprimento dos limites mínimos constitucionais e legais relativos à educação e saúde e pela notificação do prefeito de Rodrigues Alves para que promova em prazo a ser licinada a publicação da matéria no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico da Prefeitura, dando ciência a este Tribunal das Providências Adotadas. Com relação ao relatório de gestão fiscal da Câmara, de senador Guilmar, terceiro quadrimestre de 2016, de responsabilidade do senhor Pedro Menos da Silva, foi encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 31 de janeiro de 2017. A Segunda Inspetoria Geral de Controlo Externo pronunciou-se as folhas 3 e 7. O processo foi recebido no MPC no dia 19 de junho de 2017. Compulsando os autos, verifica-se que a área técnica evidenciou que não houve transparência na divulgação dos dados, tendo em vista que o RGF não foi publicado conforme a Resolução do TSEAC nº 87 de 2014, e também não consta do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, SICOMF. Além disso, os demonstrativos das despesas com pessoal não estavam totalmente disponíveis no SICAP, prejudicando a análise deste item. Ante exposto, este MPC opina pela notificação do presidente da Câmara e do senador Guiomar para que efetue a publicação do RGF, cumprindo as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional e das resoluções TSEAC nº 61 de 2007 e nº 87 de 2003, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. São os pronunciamentos. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra ao novo conselheiro relator. Senhor presidente, não tem muita divergência do parecer ministerial e ambos é pela notificação dos prefeitos de Rodrigues Alves para que promova no prazo de 30 dias a publicação da matéria no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico da Prefeitura nos termos do artigo 3º da Resolução TSEAC nº 61 de 2007, atualizada pela Resolução 89 de 2014, dando ciência a este tribunal depois das providências adotadas. encaminhar também esse resultado deste julgamento para a DAFO para o devido acompanhamento. No outro, da mesma forma, notificar a origem para que promova no prazo de 30 dias a publicação da matéria nos termos da Resolução 89 de 2012, que efetue a publicação do RGF, observando aí as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 6º, inciso 2, da portaria STN, nº 702, barra 2014, e também encaminhamento do resultado deste julgamento para a DAFO fazer o devido acompanhamento, e logo após pelo arquivamento dos presentes autos. São os votos. Obrigada, conselheira. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o relator. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 14.719. Da mesma forma, solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta do 9 ao 18. Tratam de aposentadorias e reserva remunerada. Pode continuar, conselheiro. Quanto aos processos da ordem do 9 ao 12 da pauta, aqui estão os relatórios, constam os relatórios técnicos e os pareceres do Ministério Público, junto a esta corte-conta. Não, é o relatório, não é? Isso. É o relatório que está dentro do voto. Bom, dos relatórios técnicos da 4ª IGCE, constam em todos eles, e o parecer e a opinião do Ministério Público em todos os autos. São os relatórios. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra à nobre procuradora. Senhora Presidente, senhor e senhor conselheiro, tratam-se de inativações de servidores públicos civis e militares do Estado do Acre, vinculados ao regime próprio de Previdência Social, onde a análise técnica considerou que as concessões atenderam aos ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie, sugerindo o registro do ato. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. E aí eu vou fazer apenas uma observação com relação ao processo, até para a gente já ir, ao último processo, processo 18, que a inspetoria opina pela legalidade de registro, mas houve uma ascensão funcional, bem depois de 88, por ocasião do plano, e ela excepcionalmente sugere o registro da matéria, amparado com base no princípio da segurança jurídica. E aí eu só quero fazer uma observação que o MP tem um processo de, até um pedido, um recurso contra um que nós arquivamos pela segurança jurídica, porque não estavam bem observados a questão da boa-fé para a gente aplicar a segurança jurídica. Mas, independente disso, esse aqui foi acatado a segurança jurídica, mas eu acredito que isso hoje ficou superado pela ADI, pelos efeitos prospectivos da ação direta de incondicionalidade, que foi dado um ano para que se adequasse, e até aquele momento não era para mexer com ninguém. Então, quem completou o período, está ok. Mas esse foi também, aqui o procurador, nem lembro que eu anotei aqui, mas ele acatou, e a gente está opinando também pelo registro. São os pronunciamentos, senhora presidente. Eu, na verdade, inclusive, tenho dois nessa situação também. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Bom, eu fiz uma diferenciação aqui da ordem, com relações militares, do 9 ao 12, pela legalidade de registro, da transferência para a reserva remunerada dos militares, encaminhar cópia dos feitos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, para as providências cabíveis, e notificar todas as partes interessadas do resultado do julgamento. Com relação aos processos do 13 ao 18, também pela legalidade de registro, das aposentadorias dos servidores, também encaminhar cópia ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, e notificar as partes interessadas do resultado do julgamento, e logo após, pelo arquivamento dos autos. São os votos. Por não, conselheiro, passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 23.511, agora com a palavra a nobre conselheira do Siné, Benício de Araújo. Obrigada, senhora presidente, senhora procuradora, doutora Ana Helena, conselheiro Ronald Polanco. Senhora presidente, eu gostaria de votar em bloco os processos de número 23.511 até o 23.529, que são os cinco sequenciais da pauta. Certo. Até o 23, não é? Então, pode continuar, conselheira. Todos eles são processos autônomos, que foram instaurados para apurar a responsabilidade de gestores em razão da impossibilidade de envio pelo atual prefeito. No caso aqui, o primeiro é de Assis Brasil, então, os processos foram autuados no primeiro caso aqui, em razão da impossibilidade de envio pelo atual prefeito, senhor Antônio Barbosa de Souza, das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, relativos ao sexto bimestre de 2016. Nesse processo, o ilustre conselheiro Antônio Cristóvão determinou a redistribuição do feito com fundamento no artigo 64, parágrafo 2º, do regimento interno dessa coaxi, o que foi decidido em seção administrativa, embora não se esteja neste feito, examinando atos praticados no exercício de 2017. O 23.536, também processo autônomo do Fundo Municipal de Saúde de Assis Brasil, sexto bimestre, também de 2016. Processo 23.515, Prefeitura de Epitácio Holândia, sexto bimestre de 2016. Processo 23.540, Fundo Municipal de Saúde de Epitácio Holândia, sexto bimestre de 2016. e o 23.529, Câmara Municipal de Brasileia, sexto bimestre de 2016. Em todos os feitos, teve a manifestação da área técnica, citação dos gestores e pronúncia do Ministério Público de Contas. São os relatórios, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra à nova procuradora. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Senhora presidente, senhora conselheira, senhora conselheira, tratam-se de processos abertos por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária com vistas a apurar a responsabilidade dos gestores pela falta de envio das informações solicitadas solicitadas pela Resolução TCEA 87 de 2013. A análise técnica procedida verificou que não houve o envio das informações. Com relação aos processos 19, 20, 21 e 22 e 23, com exceção do 21, foi constatada a impossibilidade de remessa pela falta das informações anteriores. Então, ante o exposto, opinamos excepcionalmente pela notificação dos atuais gestores para que cumpram as obrigações previstas na Resolução 87 de 2013 em prazo a ser lhe assinado, sob pena de responsabilização. Com relação ao processo número 21, que é o 23.515, Prefeitura Municipal de Epitácio Alândia, eu estou verificando aqui, eu até acho que houve alguma que eu tinha anotado aqui, trata-se de processo de responsabilização do prefeito senhor João Sebastião Flores, deputado de Epitácio Alândia, porque não está trocado não, 23.515, aqui acho que houve alguma... 23. É, porque aqui fala que é do ACEN, mas aqui dentro, tipo assim, diz que é do João Sebastião Flores, em razão da falta de informações, contábeis financeiros, orçamentais e patrimoniais da unidade, referente ao sexto trimestre. Citado o ex-prefeito do município, senhor André Luiz, assim, não houve respostas. Nessas condições, sugerimos a alteração da atuação do nome do responsável por este feito e seu prosseguimento. Então, nesse caso aqui, eu até não sei se... Eu não tinha visto. Não houve um pronunciamento de mérito do MPC neste processo. Se a conselheira Dulce... Qual o número? É o 23.515. Se a conselheira Dulce não se importar, a gente retira ou eu peço o vício? Sim, o 23. Pode retirar o 23. O 23.515. O 23.515, não houve, não? É o de... De André Luiz Pereira Assen. É, não é? Prefeitura Municipal de Epitácio, Holândia. Tu está verificando aí, não tem, não é? Eu estou olhando. Verificando aí. Eu, para mim também, eu tinha até anotado aqui como descumprimento sem defesa multa, mas aqui eu estou vendo que não. É do Mário, ele está pedindo, porque parece que foi citado. Quer ver? Vamos ver aqui quem foi. Só tenta me lembrar esse processo. Deixa eu dar uma olhada aqui, Dulce, nesse aqui. E os outros, eu até estou achando que eu... Não sei se na hora da... Foi citado o João Sebastião Flores. Deixa eu ver aqui. Aí houve um relatório, colocando o assento. Vamos ver aqui. É, pois é. Não, então, Dulce, vamos fazer o seguinte. Não, Dulce, eu faço aqui oral. Citado, ele foi citado sim, citado esse prefeito, não ouve resposta. Nessas condições, sugerimos alteração na autuação do nome do responsável e aplicação de multa, porque ele não justificou. É o pronunciamento. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora, nesses processos, em todos, eu votei pela extinção do feito sem resolução de mérito, que é um processo, nos termos do artigo 485-4 do novo Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, conforme estabelece o nosso artigo 172. São os votos. Esses processos, eles eram processos que deveriam ter apurado realmente a responsabilidade do atual gestor, mas o grande problema em todos esses processos é que os que saíram, os ex, não deixaram dado nenhum. Então, no início, a gente começou aqui, os relatores atuais deveriam julgar esses feitos, mas, como não foi possível, nesse processo, no caso aqui, o relator era o conselheiro Antônio Cristóvão. E aí, até mesmo o pedido de notificação do Ministério Público, eu não tenho como fazer, porque eu não sou a relatora deles. E aí, então, nesse caso, já que não tem uma saída plausível para os atuais, que não tem nenhuma responsabilidade nessa situação, o meu voto é pela extinção do feito em todos os cinco processos. Conselheiro Ronald Polanco. É o mesmo entendimento, já tinha sido discutido em reunião administrativa. Então, voto com a conselheira Dulce. Então, por unanimidade nos termos dos votos da conselheira relatora. Passamos ao processo 23.577. Continua com a palavra a nobre conselheira do Cine, Benítez de Araújo. Sra. Presidente, da mesma forma, eu queria votar em bloco os seis processos sequenciais da pauta. Correto, conselheira. Até o 23.585. Pode continuar. Obrigada. Todos esses processos, eles são autônomos para apurar a responsabilidade dos gestores pelo envio intempestivo ou não envio dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal. O primeiro é da Prefeitura de Brasileia, sexto trimestre de 2016. O segundo processo é do Fundo Municipal de Saúde de Brasileia, também é sexto trimestre. O terceiro, Câmara Municipal de Assis, Brasil, sexto trimestre. O próximo, da Câmara Municipal de Brasileia, sexto trimestre. O 23.576, da Prefeitura de Assis, Brasil, sexto trimestre. E o último desse bloco é do Fundo Municipal de Saúde de Assis, Brasil. Em todos, a área técnica se manifestou, os gestores foram citados e o ministro Público se pronunciou em todos os feitos. São os relatórios. Obrigada. Senhora Conselheira, passa a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhora Conselheira, senhor Conselheiro, tratam-se de processos abertos por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade dos gestores pelo descumprimento da Resolução TCEA 102, de 2016, que dispõe sobre o envio por meio do sistema informatizado de controle de ato de pessoal da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal. Aí eu vou passar a individualizar com relação ao processo 24 da pauta. Houve um envio em tempestivo, um pequeno atraso, opinamos pelo arquivamento. Com relação ao de número 25, Fundo de Saúde Brasileia, também envio em tempestivo, mais o atraso pequeno, opinamos pelo arquivamento. No processo 26, envio em tempestivo, arquivamento. No processo 27, que é Câmara de Brasileia, falta de envio, não houve apresentação de defesa, opinamos pela aplicação de multa. No processo 28, envio em tempestivo, opinamos pelo arquivamento. E o 29, também não houve, Fundo Municipal de Saúde de Assis Brasil, falta de envio, sem defesa, aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passo a palavra à nova conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Em todos os processos, até mesmo nos que não enviaram defesa, eles enviaram os dados. Então, em consulta, tendo sido verificado o envio dos dados, em todos os processos, o meu voto é pela determinação aos gestores, para que observem as obrigações previstas na resolução TCE nº 102, de 2016, especialmente os artigos 1º e 4º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 8º da mencionada norma, devendo as informações relativas a todas as unidades, e serem encaminhadas, no caso onde tem a Prefeitura e o fundo, serem encaminhadas em arquivos distintos. Remessa de cópia do acordo que vier a ser preferido a DAFO para acompanhamento e, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. Porque onde tem os fundos, eles estão encaminhando em conjunto, eles têm que mandar e não é parado. O voto é nesse sentido. Pois não, conselheiro, passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe os votos. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos dos votos da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 21.635. Obrigada, senhora presidente. São quatro processos de aposentadoria e eu também gostaria de votá-los em bloco. Pois não, conselheira, pode continuar. O processo 21.635. Apreciação da legalidade de registro da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, da primeira, é sargento PM Auzélia Marinho, de Holanda, com proventos calculados no sudo da graduação de subtenente PM, conforme faz prova o decreto estadual nº 8.525. A DAFO se manifestou via quarta inspitoria, pela admissibilidade da reserva, em razão de preencher os requisitos legais. Processo 19.706. Aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, a senhora Francisca Martins da Silva, matriculada na Secretaria de Estado de Educação e Esporte, sob o número 131.997, dígito 1, com proventos integrais, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 12 de 2003. Processo 20.923. A aposentadoria, a Inativa Maria Irineide Oliveira da Silva, a matrícula dela na Secretaria de Educação é de nº 149.217, dígito 1, com proventos integrais. Processo 19.533. Aposentadoria especial, a Maria José da Costa Negreiros, também da Secretaria de Estado de Educação, com a matrícula 43028, dígito 1, proventos integrais. Em todos os feitos, a manifestação da 4ª Espetaria Geral de Controle Externo e parecer do Ministério Público, são os relatórios, senhora Presidente e senhor Conselheiro. Obrigada, senhora Conselheira. Passa a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhores Conselheiros, tratam-se de inativações de servidores públicos, civis e militares, onde a análise técnica verificou que as concessões atendem aos dispositivos legais pertinentes à espécie. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra à nova conselheira relatora. Obrigada, senhora Presidente. Da mesma forma, voto com base no artigo 61, inciso 3º da Constituição Estadual, em todos os processos, pelo reconhecimento da legalidade, e, consequentemente, registro neste tribunal de todos os processos de transferência e aposentadoria, pelo envio de notificação aos interessados, o teu da decisão, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, e, após as formalidades obrigatórias, arquivamento dos mesmos. São os votos, senhora Presidente. Senhor Conselheiro. Obrigada, senhora Conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. que continua com a palavra, agora com processos eletrônicos. 1, 2, 4, 516. Isso, senhora Presidente. De igual forma, eu também gostaria de votar os processos de gestão fiscal, que são três em bloco. Pois não, conselheira. Pode continuar. O processo 124, 516, é o relatório de gestão fiscal da Câmara de Brasileia, primeiro quadrimestre de 2017. Responsável, senhor Rogério Ponte de Souza. Processo 124, 5182, é a Prefeitura de Brasileia. Responsável, prefeita Fernanda de Souza, sem César. Primeiro quadrimestre de 2017. Processo 124, 5179, relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Assis Brasil. Responsável, senhor Antônia Barbosa de Souza. Primeiro quadrimestre de 2017. Processo 124, 5182, relatório... Acho que eu passei, não é? Era só... São só três. São só três. Até o 579. Exatamente. Em todos os processos, houve a manifestação da área técnica e o Ministério Público de Contas se pronunciou em todos os feitos, senhora presidente. Pois não, para a conselheira, passo a palavra à nova procuradora. Senhora presidente, senhores conselheiros, com relação ao processo 124, 516, relatório de gestão fiscal da Câmara de Brasileia, primeiro quadrimestre de 2017. Segundo o IGCE pronunciou as folhas 4 e 7, processo foi recebido eletronicamente na EPC no dia 4 de julho de 2017. Compulsão dos autos, verifica-se que a área técnica constatou a conformidade da despesa de pessoal da ordem de 2,61% da receita corrente líquida. Ademais, a DAFO evidenciou que não houve transparência na divulgação do presente relatório, tendo em vista que o RGF não foi publicado em site próprio e nem no Diário Oficial, contrariando a resolução TCE Acre 61 de 2007. Ante o exposto, este MPC opina pela notificação do presidente da Câmara de Brasileia, para que adote as medidas necessárias para esta publicação no site da Câmara e no Diário Oficial do Estado e para que adote as medidas para a criação do site próprio, cumprindo as orientações das resoluções TCE Acre 61 de 2007 e 87 de 2013 e da Lei Complementar Federal 101 de 2000 sob pena de responsabilidade. Com relação ao relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Brasileia, também primeiro quadrimestre, foi encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 30 de maio, a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 4 e 6, o processo foi recebido eletronicamente com o MPC no dia 4 de 7 de 2017. Compulsão dos autos, verifica-se que a técnica evidenciou que a despesa total com o pessoal da origem nos últimos 12 meses ultrapassou o limite máximo estabelecido no inciso 3, a linha B do artigo 20 da Lei Complementar 101 de 2000, registrando dispêndios da ordem de 57,67% da receita corrente líquida, quando o máximo permitido para a espécie é de 54% da mesma base de cálculo. Ademais, a DAFO constatou que não houve transparência na divulgação do relatório, pois não foi publicado nos termos do artigo 3º da Resolução TCA 61 de 2007 e da Resolução 89 de 2014, não foi publicado e nem foi enviado ao SICOMF. Todavia, notadamente quanto à publicidade, verifica-se que os dados já foram inseridos e homologados junto ao SICOMF e publicados no sítio oficial da Prefeitura. Ante o exposto, este MPC opina pela notificação da atual prefeita para que adote as medidas necessárias à recondução das despesas de pessoal ao limite estabelecido na linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do artigo 23 do mesmo diploma sobre pena de responsabilidade. Com relação ao relatório de gestão fiscal de Assis Brasil, também primeiro quadrimestre, ingressou tempestivamente nesta corte em 30 de maio. Segundo a inspetoria, pronunciou-se um processo das folhas 4 e 7. O processo foi recebido eletronicamente da MPC no dia 6 de julho. Compulsando os autos, verifica-se que a área técnica evidenciou que a despesa total com o pessoal da origem nos últimos 12 meses ultrapassou o limite prudencial de 95% do limite máximo de 54, estabelecido no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal 101, de 2000, registrando dispêndios da ordem de 53,68% da receita corrente líquida. Além disso, não houve transparência na divulgação do presente RGF, tendo em vista que não foi inserido no SICONF e a Prefeitura não mantém o portal da transparência. Antes exposto, opinamos pela emissão de alerta por ter ultrapassado o limite previsto no artigo 59, parágrafo 1º, inciso 2 da LRF, notificando das vedações impostas pelo parágrafo único do artigo 22 da mesma lei e para que promova as medidas necessárias para a publicação do RGF no sítio eletrônico da Prefeitura, cumprindo as orientações das resoluções do Tribunal e da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre pena de responsabilidade. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra a nova conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. No primeiro processo, que é o da Câmara de Brasileia, o meu voto é pela notificação do gestor para observar o previsto nos artigos 48 e 55, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 101 de 2000 e 3º da Resolução TCS 61 de 2007, sobre pena de aplicação de multa, com fundamento no artigo 89, inciso 2º e 7º da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. Ele não publica, não tem que publicar, não? Nos processos da Prefeitura de Brasileia e no dia 6 Brasil, voto é igual pela cientificação dos gestores, com fundamento dos artigos 23, 59 e 3º, parágrafo 1º, 2º, inciso 2º e parágrafo 2º da Lei Complementar nº 101, barra 2000, de que enquanto os gastos com o pessoal que ultrapassa os limites legais não forem eliminados nos termos do artigo 22, parágrafo único, do mencionado dispositivo legal, são vedados as unidades, no caso a Prefeitura de Brasileia e a Diasis Brasil, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira, que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, contratação de hora extra, salvo no caso disposto no inciso 2 do parágrafo 6 do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Notificação dos gestores para, no prazo de 15 dias, procederem à inserção das informações no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, SICONF, informando a esta posto de contas providências adotadas. Notificação dos gestores para observar o previsto dos artigos 48 e 55, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 101-2003 da Resolução TCE 61-2007, sob pena de aplicação de multa, com fundamento no artigo 89, inciso 2º e 7º da Lei Complementar Estadual nº 38-93, e, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhora presidente e senhor conselheiro. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto da nobre conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos dos votos da conselheira relatora. Continua com a palavra agora com os dois últimos processos, o 124-580 e o 124-581. Eu também gostaria de votar em um bloco, senhora presidente. Pode continuar, conselheira. Os informes já relatados são autos do relatório resumido da execução assamentária, o 1º da Prefeitura de Brasileira, 1º bimestre de 2017, encaminhado fora do prazo, essa corte. O 2º processo é da Prefeitura, também de Brasileira, do 2º bimestre de 2017. Esse foi encaminhado dentro do prazo, houve manifestação da DAF, em todos os feitos parecer do Ministério Público de Contas, são os relatórios. Obrigada, conselheira. Passa a palavra à nobre procuradora. Senhora presidente, senhora e senhora conselheira, trata-se, o 1º processo é o relatório resumido de execução assamentária assamentária brasileira, 1º bimestre de 2017. Trata-se do relatório de execução assamentária do Poder Executivo de Brasileira, referente ao 1º bimestre de 2017, sob a responsabilidade da senhora Fernanda de Souza, a Sem César. O demonstrativo não foi divulgado, conforme as exigências da resolução TCEA, 89 de 2014, e seus dados apontam no período insuficiência de gastos na saúde. Nessas condições, concordamos com a notificação da responsável para providenciar a publicação da matéria no Diário Oficial do Estado e no sítio da Prefeitura e padronizar o cúmputo das despesas do Fundeb e com a manutenção e desenvolvimento do ensino, além da emissão de alerta para o dever de observância até o final do exercício, do artigo 7º da Lei Complementar 141 de 2012 e a teôr do inciso 5, parágrafo 1º do artigo 59 da Lei Complementar 101 de 2000, sob pena de responsabilização. O 123.581, também da Prefeitura de Brasileira, segundo o bimestre, a mesma responsável, foram verificadas as seguintes falhas. O demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino relativo ao Fundeb está inconsistente e na observância também do artigo 7º da Lei Complementar Federal 141, que preconiza o percentual mínimo de 15% nas ações e serviços públicos de saúde, pois a Prefeitura aplicou apenas 12, 24%, e o não envio do orçamento público em saúde para o sistema de orçamentos públicos em saúde e falta de publicação do relatório resumido de execução nos termos da resolução do artigo 3º da Resolução TCEA de 61 de 2007. Ante o exposto, este MPC opina pela notificação da gestora para que observe o encaminhamento do orçamento público em saúde para o CIOPES e publicação do relatório se cumprindo as orientações das resoluções do tribunal e também para que publique no site da Prefeitura para a transparência pública e a emissão de alerta com base no artigo 59, parágrafo 1º, para que faça cumprir os limites constitucionais e legais na área de saúde. São os pronunciamentos, Sra. Presidente. Obrigada. Senhora Procuradora, passa a palavra à nobre conselheira relatora. Obrigada, Sra. Presidente. O meu voto nos dois processos. Assim, ante o exposto e considerando a manifestação da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo e do Ministério Público de Contas, bem como em razão de se tratar de início de mandato, voto pela notificação da gestora para a ciência das falhas apontadas e correção na próxima remessa sobre pena de aplicação de multa com fundamento no artigo 89, inciso 2º e 7º da Lei Complementar Estudual nº 38,93, em correção dos dados acerca das despesas como a manutenção e desenvolvimento do ensino e a remuneração com os profissionais do magistério. Tendência desfavorável ao cumprimento do artigo 7º da Lei Complementar nº 141, de 2012, descumprimento dos artigos 48, parágrafo único e 52 da Lei Complementar nº 101, 2000, terceiro da Resolução TCE nº 61, 2007, alterada pela Resolução TCE nº 89, 2014 e 15, da Portaria do Ministério da Saúde nº 56, de 16 de junho de 2013, e após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhora presidente e senhora conselheira. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho os votos. Eu também acompanho os votos da nobre conselheira relatora, então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora ao processo 18.365, conforme em deliberação anteriores, vou instruir os meus processos na presidência. Gostaria, antes de colocar para os nobres conselheiros, para a nossa querida procuradora, que depois de janeiro até esse mês, a gente vai conseguir terminar hoje alguns processos que ficaram no gabinete, e, graças a Deus, terminamos no pleno ontem, e hoje a gente vai terminar para a gente começar só com os atuais. Então, vou pedir só um pouquinho de paciência, porque também é... Então, retornando à sessão, processo 18.365, seria apurar a responsabilidade do gestor em face da publicação interpretiva do RGF, da Assembleia Legislativa, completamente instruído pela nossa primeira IGCE, e com o nosso parecer do nosso querido Ministério Público de Contas, é o relatório. Passo a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhores conselheiros, pretende-se, com esse processo, a responsabilização do senhor José Elcio Santiago de Mello, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, pelo encaminhamento do relatório de gestão fiscal da unidade, referente ao primeiro quadrimestre de 2012, fora do prazo fixado no parágrafo terceiro do artigo segundo da resolução TCEA, 61 de 2007. De outra parte, constatou a instrução que a despesa da origem com o pessoal passou a incluir a parte dos inativos e pensionistas custeados com recursos não vinculados. citado o responsável, sua defesa confirmou o atraso. Isto posto, concordamos com a aplicação da multa congitada pela primeira inspetoria geral de controle externo. É o pronunciamento, senhora Presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passo, então, diante do exposto, voto pela deixo de aplicar a multa ao senhor José Elcio Santiago de Mello, presidente à época da LEAC, por considerar que o atraso de oito dias no envio do RGF primeiro quadro de Mello do exercício de 2012 não prejudicou a análise, a cientificação do senhor José Elcio Santiago de Mello do resultado desse julgado e após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito. É o voto. Passamos à votação. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheira do CINEA. Voto com vossa excelência. Então, por unanimidade, nos termos o voto da conselheira relatora. Passamos agora ao processo 12.586 e, conforme deliberação, vou votar em bloco o que começa o 40 até o 46. Eu vou pelos itens, tá? Então, vai até o 46, o 21.507. Tratam de processos autônomos e inspeção para apurar responsabilidade dos gestores de Sena Madureira e Santa Rosa do Purus à época da contratação irregular de servidores por meio de processo eletivo sem a procedência de concurso público. Os feitos originários, se a partir da remessa de cópia das peças constante do processo trabalhista pela vara de Sena Madureira, foram protocolizados nesse tribunal em datas diversas que noticiaram a declaração de nulidade da contratação de servidores, tendo em vista a ausência de concurso público prévio e a condenação dos municípios a efetuar os depósitos do FGTS no período de duração do contrato irregular crescido de correção monetária e juros de mora. A área técnica, por meio de termos da 4ª GCE, constatou que não houve apuração de danos em relação à ocorrência de multa e juros pelo recolhimento intempestivo do FGTS. Os gestores foram devidamente citados, nesse sentido, tanto a análise técnica da 4ª GCE quanto a manifestação do doutor Ministério Público de Contas, evidenciaram que a Justiça do Trabalho declarou nulas as referidas contratações por ofensa ao inciso 2 do artigo 37 da Constituição 88. Assim comprovada a violação do dispositivo constitucional, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 89, ao inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, aos responsáveis. É o relatório. Passa a palavra, então, à nobre procuradora. Senhora Presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos de apuração de responsabilidade dos gestores em face da contratação de servidores sem concurso público, mas eu vejo aqui que temos também apuração de responsabilidade por débitos, por falta de fiscalização dos contratos. Não é só de responsabilidade. Temos três processos dessa natureza. Então, com relação ao primeiro processo, o primeiro processo de apurar responsabilidade pela contratação por parte da Prefeitura de Manoel Urbano. O procedimento em tela teve origem nas informações escolhidas pela Justiça do Trabalho, por ocasião da ação de execução de títulos extrajudicial do Ministério Público do Trabalho, por descumprimento ao termo de ajustamento de conduta, em que o prefeito deveria propor o desligamento de todos os servidores não concursados do município admitidos antes de 88. A DAF emitiu relatório técnico, solicitando informações e documentação dos servidores e comprovação dos pagamentos pactuados no termo de ajustamento de conduta, mas não obteve resposta do gestor. No segundo relatório, novamente, os documentos foram requisitados. Nessa ocasião, a Prefeitura respondeu, dando origem ao relatório técnico complementar. O processo foi reemitido ao MPC em 6 de junho de 2017. Compulsando os autos, verifica-se que a instauração do processo foi em 8 de outubro de 2008, e decorridos mais de cinco anos da data do protocolo do processo, na hipótese de cabimento de multa forçoso, reconhecer a aplicação do Instituto da Prescrição no caso em tela, posto que o responsável não foi citado até a presente data, não havendo nenhuma causa de interrupção da prescrição. Ante exposto, considerando o transcurso do prazo superior a 8 anos sem que a instrução tenha sido concluída, opinamos pelo arquivamento dos autos neste processo. Com relação ao processo 41, 42 e 46, também tratam-se de contratação irregular, que já foi resolvida na esfera judicial e foi encaminhada a este tribunal para apurar a responsabilidade nesta esfera. Nesta seara, nós opinamos pela irregularidade da contratação e aplicação de multa aos gestores. Agora vamos ver essa... Deixa eu só ver agora esses três processos que, na realidade, é o 43, que seria 43, 44 e 45, que são os de apurar a responsabilidade subsidiária. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só identificar aqui, gente. 26, 26, 23, 620, 23, 627, 27, 23, 737. Por a responsabilidade na contratação. Ele foi autuado como por a responsabilidade na contratação. Pretende-se, em verdade, a partir da comunicação da Justiça do Trabalho, a responsabilização do senhor Rivelino da Silva Mota, então prefeito de Santa Rosa do Purus, por conduta omissiva, culpa em vigilando, na fiscalização de contratação de terceirização, ensejadora de grave infringência à lei de licitações e dano em reclamação da senhora Simone de Brito Vieira, da ordem de R$ 12.227,13. Citado o responsável, conforme o documento de Folha 38, não houve resposta. Isto posto, sugerimos a imputação de débito ao implicado, referente à quantia assumida pela municipalidade, a crescida de correção monetária, juros e multas por negligência na seleção e fiscalização do aludido contrato, a teor do artigo 88, combinado com o inciso 2 do artigo 89, antes, ambos da Lei Complementar Estadual, 38 de 93. Então, devolução do débito e aplicação das multas. Agora, os dois, esses dois processos do Depasa, eu acredito que esses dois, se não me engano, são do doutor Sérgio, não é? É. E aí nós temos lá, porque parece que pegou o maior número desses processos, mas vamos lá. Eu vou... Eu já... Porque eu não sei como que vai... Parece que nós já estamos julgando em separado, mas o ideal seria a gente ter reunido, mas vamos reunir na TCE, não é? Então, eu vou colocar aqui o que nós tínhamos levantado nesse processo. Então, esses dois, o 21492 e o 22508, que são ambos processos do Depasa. Tratos de processo aberto em razão de ofício da vara de trabalho de Senna Madureira, noticiando a contratação do servidor Antônio Carlos Melo da Costa e... Deixa eu ver o outro. e Sirlândia Vieira de Souza, pelo Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de Pasa. Na realidade, é terceirização. O senhor Antônio Carlos na função de auxiliar administrativo e a senhora Sirlândia, também auxiliar administrativo, sem efetuar o pagamento de agosto de 2015, nem a multa de 40% do FGTS, motivo pelo qual o ente foi condenado ao pagamento do salário retido e a multa do FGTS do período trabalhado. O relatório técnico da quinta espontaria constatou que o Depasa é responsável subdesigiariamente na gestão dos senhores Edivaldo Soares Marcalhães, Gil do César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira, pelo que se juriu responsabilização precedida de citação para defesa. Regularmente citados, os gestores apresentaram defesa que não foi acatada pela área técnica. Atendendo a solicitação da nobre relatora, o processo retornou à Secretaria das Sessões para a juntada de documentação complementar. O processo foi encaminhado ao MPC. Compulsando os autos, verifica-se que o Depasa já foi condenado de forma subsidiária pela Justiça do Trabalho a pagar o salário de agosto de 2015, além da multa de 40% do FGTS. É a sentença encaminhada a esta corte para apurar a responsabilidade nessa espera. Cumpre ressaltar que há a inequívoca existência de falhas na fiscalização do contrato ante a culpa e vigilando o administrador público resguardada pelos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002. A falta de fiscalização do adimplamento das obrigações trabalhistas pela contratada pode dar origem a prejuízo aos trabalhadores. E essa omissão configura a sua culpa em vigilando na formação do passivo trabalhista, à medida que, se a administração estivesse cumprindo o seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações legais da empresa, terceirizada, poderia agir de modo tempestivo a evitar o dano. Ademais, de acordo com o inciso 4 da súmula 31 do TST, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Portanto, a integralidade das verbas trabalhistas debidas ao empregado relativas ao período em que ocorreu a prestação de serviço alcançaram a responsabilidade subsidiária do tomador. Além disso, nas informações complementares trazidas aos alvos, foi constatado pela Quarta Inspetoria que o termo de acordo firmado entre o Depaz e a empresa de Alves Ferreira se refere ao pagamento de reajuste no valor de R$ 798.443,27, pagam em uma parcela, no montante de R$ 114.172,31, em 24 parcelas virtuais de R$ 28.015,11,29 a partir de outubro de 2015. O gestor afirma que foram utilizadas mais de 30 ações na vara do trabalho de Sena Badureira pelos ex-empregados da empresa de Alves Ferreira, com decisão proferida no processo 44-2015,5.14-426, determinando o bloqueio da quantia de R$ 130 mil para o crédito dos reclamantes das ações. O gestor alega que, em 14 de junho, foi feito o rateio do valor das verbas decisórias e depositadas adiplidas os créditos, mas sem trazer ao processo a devida comprovação da glosa do termo de acordo de pagamento de reajuste, podendo ensejar dano ao horário pelo pagamento de duplicidade. Ante exposto, considerando que restou caracterizada a falha no dever de fiscalização, artigo 67 da Lei nº 8666, e por conseguinte a responsabilização subsidiária do Depaz, este MPC opina pela aplicação de multas aos senhores Edivaldo Soário Magalhães, Gilto César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira, diretores-presidente à época, nos termos do artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, e pela abertura de processo autônomo para apurar a legalidade do termo de acordo de pagamento de reajuste do contrato em referência, com vistas à apuração de possível dano ao horário pelo pagamento duplicado do valor de R$ 130 mil para garantir os débitos trabalhistas da empresa de Alves Ferreira. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passo, então, aos votos. O processo 40, o processo 41, o processo 42 e o 43, 44, 45... São pela aplicação de multas. a todos os gestores, os prefeitos de município de Sena Madureira e Santa Rosa do Purus, à época, porque alguns foram beneficiados pela prescrição quinquenal da pena. com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, no valor de R$ 357, em face da violação do dispositivo constitucional a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverão ser procedidas as cobranças pela via judicial nos termos dos artigos 23, inciso 3 e 63, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38 e 93. Notificar os atuais gestores para que tomem conhecimento dessa decisão e adotem as devidas providências a fim de evitar as irregularidades assim expostas, após as formalidades de estilo pelo arquivamento do processo. Com relação ao 44 e ao 45, 44 voto pela aplicação de multa ao senhor Edvaldo Soares de Magalhães e ao senhor Gildo César Rocha Pinto, ao senhor Felismar Mesquita Moreira, todos no valor de R$ 357, também na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a cobrança pela via judicial e deixo de abrir processo autônomo para apurar a legalidade do termo de acordo de pagamento de reajuste inerente ao contrato 09 de 2011, celebrado entre o Depaz e a empresa Alves Ferreira e Mie, no valor de R$ 798.443,27, bem como se houve a glosa no valor de R$ 130 mil, pago por força de decisão judicial para garantir débito trabalhista da empresa Giavos Ferreira e Mie, nos autos do processo 00608, por ter sido solicitada a sua abertura no julgamento do processo 21.508 de 2016, após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito. São os votos. Então, na verdade, eu deixo, porque foi pedido nesse processo. Isso, o 44. O 45, também aplico multa ao senhor Edivaldo Soares de Bagalhães, ao senhor Gildo César Rocha Pinto e ao senhor Felismar Mesquita Moreira, no valor de R$ 357. E esse não havia pedido de processo autônomo. E na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a cobrança pela via judicial no termo do artigo 23, ciso 3, 63, ciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, após a formalidade de estilo pelo arquivamento do suído. São os votos. Eu fiquei em dúvida desses processos do Depasa. Foi só uma contratação? Só uma contratação. É porque eles estão autuados separados. O ideal era que a gente tivesse juntado, porque não dá para separar, é a execução lá. A execução foi feita tudo junto. A gente não consegue ter acesso a fazer a individualização. E o Ministério Público pede, mas foi aberto em outro processo, a gente coloca o número. A minha dúvida, Nalu, ficou só no 43. Então, você não imputou débito no 43. No 43, não. Tudo bem. Foi só multa. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco. Porque esse era, na realidade, o pagamento. Era a mesma coisa de culpa também, a questão da falta de fiscalização. Tem que ter a multa, não é? Não, mas teve multa. Não, a multa eu coloquei naqueles que não houve a prescrição, porque em alguns houveram a prescrição. Também foi multa, mas não pedimos para abertura de... Passamos, então, a votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulce. Voto com a V. Exª. Então, por unanimidade, nos termos o voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora eu já até me perdi, com o processo 47, o 23.549. Até o 50. Agora é o 87. Agora é o 47. 47 a 50. Então, o 47 a 50, todos tratam de apuração de responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da Resolução 87. Analisando os atos, verifica que as informações foram enviadas de forma intempestiva a este Tribunal de Contas, no entanto, sem maiores prejuízos. Todos devidamente instruídos pela nossa segunda IGCE, é comparecer do outro Ministério Público de Contas. É o relatório. Passo a palavra à nobre procuradora. Senhora Presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos, abertos, com vistas a apurar a responsabilidade dos gestores pela falta de envio das informações solicitadas pela Resolução TCA 87 de 2013, referentes... Nós estamos com dificuldade nesse negócio. Está vendo que a atuação não tem o período. Nós temos que ver como a gente vai fazer isso. Nem todas elas têm. É o sexto bimestre de 2016. Com relação ao primeiro processo, o 47, verificou-se o descumprimento, a falta de envio, não houve apresentação de defesa, mas depois as informações foram enviadas, embora deste tempo, opinamos pelo arquivamento do processo. No de número 48, foi verificada a impossibilidade de cumprimento também da medida pela falta das informações do gestor anterior, pelo que também, excepcionalmente, opinamos pelo arquivamento do feito. O mesmo acontecendo com o 49 também. Verificou-se que não foi possível o envio pela falta de informações pelo arquivamento. E no processo de número 50, verificou-se o descumprimento, a falta de defesa, e opinamos pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Então, passo ao voto. A gente viu que eles estão em tempestivo. Na verdade, eles mandaram, só que de forma intempestiva. Dias, outros dias. Então, o voto é para todos. Notificar os atuais gestores para que tomem conhecimento dessa decisão e observe o prazo para o envio das informações da Resolução TCE 87-2013 sob pena de responsabilidade após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito. São os votos. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho os votos. Conselheira do SINER. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Do voto 51 ao 60, eu vou colocar impresso, eu vou um a um, porque vocês estão vendo que, um exemplo, a 51 é a 102, mas a 52 já é a 97. Então, a gente... Isso fez individualizado, É bloco. Exatamente. Agora, a partir da próxima sessão da Câmara, como esses processos antigos, graças a Deus, não terão, aí eu acho que vai dar para fazer a pauta bem direitinho. Então, vamos ao processo 23.777. É apurar responsabilidade pelo não envio dos arquivos em descumprimento da resolução 102, devidamente instruído. Foi verificado por meio do sistema SICAP a análise que foi enviado às referidas informações de forma consolidada à prefeitura de forma tempestiva. No dia 30 de 3 de 2017, é o nosso nobre Ministério Público por meio de seu ilusivo procurador, doutor Sérgio Cunha Mendes, pronunciou as folhas 12 e 13, é o relatório. Passo a palavra à nobre procuradora. Senhora Presidente, senhores conselheiros, trata-se de processo aberto por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária e convido-os a apurar a responsabilidade do senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito de Capixaba, pelo descumprimento da resolução TCEACRI 102, de 2016, que dispõe sobre o envio por meio do sistema informatizado de controle de atos de pessoal SICAP, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal. A análise técnica procedida verificou que os dados foram enviados tempestivamente, de forma consolidada, junto com as informações da prefeitura, recomendando que, nas próximas remessas, os dados do Fundeb sejam transmitidos de forma separada. O processo foi remetido ao MPC em 12 de julho de 2017. Antes do exposto, este MPC excepcionalmente opina pelo arquivamento do feito, sem prejuízo da notificação da origem, para que observe, nas próximas edições da espécie, a forma individualizada de envio das informações do Fundeb sobre pena de responsabilidade. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigada, senhora procuradora. Então, vou direto ao voto, notificar o senhor José Augusto Gomes da Cunha, atual prefeito sobretudo dessa decisão, após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito. É o voto. Como voto, o conselheiro Ronald Polanco? Acompanho o voto. Como voto, o conselheiro Adúcio? Vota excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira, relatura. Processo 23.240, apurar responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da resolução TCE 97, devidamente instruído, Ministério Público de Conta, por meio de sua iluso procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo, lembro-lhe por um senhor escolha 131, 132. É o relatório. Passa a palavra a nobre procuradora. Senhora presidente, senhoras e senhor conselheiro, trata-se de processo aberto por solicitação da DAFO, com vistas a apurar a responsabilidade da senhora Ofélia Ferreira Machado, titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, pelo descumprimento da resolução TCE 97 de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, adesão a procedimento de registro de preços e contratos no portal de licitações do tribunal. A unidade técnica identificou três processos de dispensa de licitação e dois de adesão a ata de registro de preço, cadastrado intempestivamente do LICOM. Além disso, 14 adesões à ata de registro de preço não foram enviadas ao sistema. Citada para o contraditório, a senhora Ofélia reconheceu a falha na inserção tempestiva das informações relativas às licitações e atos de dispensas ou inexigibilidade, mas comprovou que a situação foi regularizada com o envio dos dados exigidos pela resolução. Por sua vez, o ex-secretário titular da pasta, o senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, depois de citado, relatou que as sedentes passou por reestruturação administrativa, inclusive com transferência de competências e servidores para a Secretaria de Meio Ambiente, o que ocasionou o atraso na remessa de informações ao LICOM. No entanto, afirma que a situação foi regularizada com o cadastro de todos os processos. Em análise conclusiva, a área técnica acolhou as justificativas apresentadas, considerando principalmente que as falhas apontadas foram corrigidas, motivo pelo qual sugeriu apenas a recomendação à origem, para realizar o cadastro eletrônico dos processos licitatórios no LICOM. O processo foi remetido ao MPCI, 26 de junho de 2017. As justificativas apresentadas pelos gestores são razoáveis e o atraso no envio dos documentos não prejudicou a análise dos procedimentos licitatórios, e cumprindo as formalidades da Resolução TCEAC 97 de 2015. No entanto, o envio intempestivo dos dados fere um dos objetivos do portal de licitações do tribunal, que é dar ampla publicidade às compras e contratações públicas, com vistas a aumentar a participação e a concorrência entre os interessados. Antes exposto, este MPC opina excepcionalmente pelo arquivamento dos autos, sem prejuízo de notificação à origem para cumprimento da norma pertinente sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Vou direto ao voto, notificar o atual secretário da SEDENS para que tome conhecimento dessa decisão, determinar a secretaria das sessões para alterar na atuação do referido processo o nome do responsável para o senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima e após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito. É o voto. Como vota o conselheiro Ronald Polanco? Acompanho o voto. Como vota o conselheiro Dússio? Com a sua excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. O processo 124-176 e o processo 124-576, por se tratarem de relatório resumido da execução assamentária da mesma prefeitura, vou instruí-lo, e conforme já a decisão, instruí-lo em bloco. Tratam os autos do relatório resumido da execução assamentária da Prefeitura Municipal de Bujari, referente ao primeiro bimestre 2017, a responsabilidade do senhor Romualdo e o senhor Araújo. Foi enviado a este tribunal para acompanhamento e fiscalização, conforme estabelecido a lei, como eu disse, do primeiro bimestre e do segundo bimestre, todos devidamente instruído e todos tiveram parecer do doutor Sérgio Cunha Mendonça nos dois processos. São os relatórios. Passo a palavra à nota e procuradora. Relatório resumido. da execução assamentária da Prefeitura de Bujari, primeiro bimestre. Foi enviado intempestivamente a esta cor de contas em 8 de maio e confirmado no mesmo dia, contrariando as resoluções TCEACRE 61 de 2007, 87 de 2013, e segundo a instrução, não houve comprovação de sua publicidade nos termos do artigo 3º referido à resolução TCEACRE 61 de 2007. A análise técnica procedida constatou o desatendimento das despesas mínimas, como a manutenção e desenvolvimento do ensino, que atingiu o patamar negativo de 49,42% da receita de impostos e transferências, pela falta de dados e com a saúde, da ordem de apenas 8,42% da mesma base de cálculo, bem como a impossibilidade de verificação do percentual dos gastos para remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, também pela falta dos códigos de aplicação. A DEMAIS verificou que não foram enviadas as informações para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde e para o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais, nem localizadas no sítio eletrônico da origem. O processo foi encaminhado ao MPC em 5 de julho de 2017. Do exame procedido, verifica-se em seu desabono a tendência desfavorável ao cumprimento das despesas mínimas em saúde e a impossibilidade de verificação dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com os profissionais do magistério. No tocante à falta de comprovação da publicidade, o meu entendimento é que está superado pelo envio eletrônico dos dados a este tribunal, que também ficou registrado no portal de transparência de acesso público. Ante o exposto, opinamos pela emissão de alerta à origem, confuso no inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei Complementar 101, de 2000, e de notificação para em prazo a ser assinado, promover as medidas corretivas cabíveis, com o envio dos dados aos órgãos competentes e a sua disponibilização no sítio eletrônico da origem sobre pena de responsabilização. Com relação ao 124, 574, também é de Bujari, segundo o bimestre, da mesma forma, as falhas foram a mesma, opinamos pela emissão de alerta e de notificação para as medidas corretivas cabíveis. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Vou direto aos votos, porque esse voto serve para os dois, já que os problemas permaneceram. Notificar o senhor Romualdo de Sousa Araújo, prefeito de Bujari, para quem viu referido o relatório subsequente ao CIOPES e ao CICONF, conforme determina as portarias, aqui colocada, publica em diário oficial, conforme determina a nossa resolução meia-ú, sob pena de responsabilidade. Lembrando sempre que o diário oficial de contas dessa casa está à sua disposição para a publicação do mesmo. Emissão de alerta ao senhor Romualdo de Sousa Araújo, prefeito de Bujari, para quem viu o anexo 8, sem inconsistência, e promova ajuste necessário aos gastos em ações e serviços de saúde, a fim de melhorar a tendência ao cumprimento ao respectivo limite anual nas próximas edições da matéria. Cientificar o senhor Manuel Ferreira Gomes, responsável contábil da Prefeitura de Bujari, sobre a inconsistência no anexo 8, referido o relatório que toma as medidas a cávio e vez para sanar a inconsistência nas próximas edições da espécie, sob pena de responsabilidade, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos feitos. São os votos. Passamos à votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira do Siné. Vossa Excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com os processos. Da mesma forma, passarei ao primeiro bimestre, agora a Prefeitura Municipal de Chapuri. Primeiro e segundo bimestre, os relatórios resumidos da execução orçamentária. Tratos altos do relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Chapuri, referente ao primeiro bimestre de 2017, responsabilidade do senhor prefeito, senhor Francisco Biracir Machado de Vasconcelos, tanto o primeiro e o segundo. Todos foram devidamente instruídos pela nossa segunda IGCE, tendo os pareceres de responsabilidade, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pelo nosso Ministério Público de Contas. São os relatórios. Faça a palavra à nobre procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, com relação ao relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura de Bujari, primeiro bimestre. O processo conta com o pronunciamento da Segunda Inspetoria Geral de Controle Externo, que verificou as seguintes impropriedades. Ingresso intempestivo das informações nesta corte, no dia 5 de abril de 2017, contrariando o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução TCA-CRE 87 de 2013, a aplicação de 15,01% com tendência desfavorável ao cumprimento do limite mínimo de 25% dos recursos do montante de impostos e transferências que compõem o Fundeb nas ações com educação, contrariando o caput do artigo 212 e da Constituição Federal, e o artigo 1º da Lei nº 11.494, aplicação de 59,13% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, com tendência desfavorável ao cumprimento mínimo de 60%, contrariando o inciso 12 do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, e o artigo 22 da Lei nº 11.494, de 2007, e, na observância, o artigo 7º da Lei Complementar Federal 141, de 2012, que preconiza o percentual mínimo de 15% na aplicação de recursos nas ações de serviços públicos de saúde, que alcançou o patamar de apenas 5,58%, e o não envio do Orçamento Público em Saúde para o CIOPES, falta de publicação do relatório resumido nos termos do artigo 3º da Resolução 61, de 2007, e 87, de 2013, bem como o município não possui sítio eletrônico próprio, em desacordo ao artigo 1º da Lei Complementar Federal 101, de 2009. Ante exposto, opinamos pela notificação do gestor para que observem o encaminhamento do Orçamento Público em Saúde, publicação do relatório resumido de execução orçamentária, e a criação de um sítio eletrônico próprio para a transparência pública, bem como a emissão de alerta à origem, com base no artigo 59, 1º da Lei Complementar Federal, 101, de 2000, para que faça cumprir os limites constitucionais e legais na área de saúde e educação. O relatório do segundo trimestre, também da Prefeitura de Capixaba, continuamos com apenas 42,62% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, também na observância do artigo 7º da Lei Complementar 141, com apenas 9,33% de aplicação dos recursos em saúde, não enviou também do Orçamento Público para o CIOPs, falta de publicação nos termos do artigo 3º da Resolução do TCE Acre, e também o município ainda não contava com sítio próprio. Então, da mesma forma, notificação do gestor para que observe o encaminhamento aos órgãos competentes e promova a transparência pública e a emissão de alerta para cumprimento dos limites com saúde e educação. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passo à conclusão e voto. Os votos são no mesmo sentido, para a Prefeitura de Chapuri, no primeiro e o segundo bimestre. Notificar o senhor Francisco Biracimachá de Vasconcelo, o prefeito de Chapuri, para que envie o referido relatório e o subsequente ao CIOP e SICOMF, conforme determinam as portarias aqui colocadas, de responsabilidade vindo dentro do prazo, o relatório conforme o prazo estabelecido na nossa resolução, emissão de alerta ao senhor Francisco Biracimachá de Vasconcelo, prefeito de Chapuri, para que promova ajuste necessário aos gastos em ações de serviços de saúde, MDE e Fundeb, a fim de melhorar a tendência ao cumprimento aos respectivos limites anuais nas próximas edições da matéria, após as formalidades de estilo pelo equipamento do feito. São os votos. Passamos à votação. Conselheiro Ronald Polanco. Componho o voto. Conselheira Dulce. Voto com V. Exª. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. No mesmo sentido, vamos agora ao 57, que é o processo 124-543 de Capixaba. Seria o primeiro... O segundo bimestre de 2017, que é o 57, e o primeiro quadrimestre de 2017, que é o 58. Todos devidamente instruídos pela nossa 2ª IGCE, com pareceres do nosso Ministério Público de Contas, são os relatórios. Passo a palavra à nobre procuradora. 5, 4, 5, 5... Esse aqui troco. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Capixaba, primeiro quadrimestre. Foi enviado tempestivamente a esta Corte de Contas e confirmado no mesmo dia, de acordo com as resoluções TCE-AX 61, de 2007, 87, de 2013. E, segundo a análise, não houve comprovação de sua publicidade nos termos do artigo 3º da referida resolução TCE-AX 61, de 2007. A análise técnica procedida constatou o excesso na despesa de pessoal da ordem de 62,25% da receita corrente líquida, estando o Poder Executivo Municipal em curso nas vedações do parágrafo único do artigo 22, e obrigado a reduzir o montante dos gastos nos termos do artigo 23, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, levantou a falta de encaminhamento da matéria ao sistema de informações contábeis e fiscais do setor público e de divulgação no sítio eletrônico da Prefeitura. O processo foi encaminhado ao MPC em 5 de julho de 2017. No tocante à falta de comprovação da publicação, o meu entendimento que está superado pelo envio dos dados eletrônicos a este tribunal, que também ficou registrado no portal de transparência. antes do exposto, opinamos pela notificação da origem para que observe a legislação pertinente, especialmente no tocante à despesa de pessoal, e em prazo a ser assinado, promovo o envio dos dados ao SICONF e sua publicação no portal da Prefeitura. Relatório de Gestão Fiscal da Câmara de Chapuri, também em primeiro quadrimestre. Trata-se de relatório da Câmara de Chapuri, primeiro quadrimestre, de responsabilidade do seu gesto e nascimento da Silva, presidente, encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas. O relatório técnico noticia que a despesa com o pessoal do Poder Legislativo não excedeu o limite previsto no 20, inciso 3 da LRF. Asevera, no entanto, que o relatório de gestão fiscal sob análise não foi publicado, conforme determina o artigo 3º da Resolução TCA de 61 de 2007, atualizada pela Resolução TCA de 89 de 2014, embora os dados correspondentes tenham sido inseridos no SICONF. Antes exposto, este MPC opina pela notificação do atual presidente da Câmara para que promova, em prazo a selecionada, a publicação da matéria nos termos do artigo 3º da Resolução TCA de 61 de 2007, inclusive em sítio na internet, sob pena de responsabilidade em caso de desobediência. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Então, diante do exposto, vou direto ao voto. O processo 124543, que é o segundo bimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de Capixaba, voto notificar o senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito de Capixaba, que publica o relatório subsequente em diário oficial, conforme a Resolução TCA de 61, alterada pela 89, na internet, como determina o artigo 1º da Lei Complementar 131, e via o CIOPE e se conforme determinam as portarias aqui colocadas, sob pena de responsabilidade. Emissão de alerta ao senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito de Capixaba, que promova ajuste necessário aos gastos em ações e serviços de saúde, FUDEB e MDE, a fim de melhorar a tendência ao cumprimento dos limites anuais nas próximas edições da matéria, após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito. O processo 124.544, também da Prefeitura Municipal de Capixaba, referente ao primeiro quadrimestre de 2017, se cientificar o senhor José Augusto Gomes da Cunha, atual prefeito de Capixaba, para que adote as medidas necessárias à recondução das despesas de pessoal ao limite estabelecido de 54, estabelecido no artigo 26.3, a linha B da Lei Complementar 101, com relação à inconsistência em relação à informação relativa à despesa com o pessoal entre o CIPAC 6220 e o anexo 1, 6225, por fim publique o relatório do primeiro quadrimestre de 2017 no Diário Oficial e na internet, conforme determina o artigo 1º da Lei Complementar 131, lembrando que o Diário Oficial de Contas dessa Casa está à sua disposição para a publicação do mesmo, após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito. São os votos. Passamos à votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho os votos. Conselheira do Cineco. Voto com vocês. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos ao processo 124.545, relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Chapuri. Foi davidamente instruída pela nossa segunda IGCE. A responsável é o senhor Gessi Nascimento da Silva. Tendo o parecer do nosso Ministério Público de Contas, é o relatório. Passa a palavra à nobre procuradora. É o 545. Eu acho até que me adiantei, já li até esse aqui, mas tudo bem. Senhora Presidente, senhor e senhor conselheiro, trata-se de relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Chapuri, primeiro quadrimestre, encaminhado tempestivamente a este tribunal no dia 27 de maio de 2017. O relatório noticia que a despesa de pessoal está de acordo com o inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, ressalva que o relatório não foi publicado conforme determina o artigo 3º da Resolução 61 de 2007, atualizada pela Resolução TCE-89 de 2014, embora os dados correspondentes tenham sido inseridos no SICOMF. Antes posto, este MPC opina pela notificação do atual presidente da Câmara para que promovem prazo, se ele é assinado, a publicação da matéria nos termos do artigo 3º, inclusive em sítio na internet, sob pena de responsabilidade em caso de desobediência. É o mesmo sentido do voto, dando o prazo de 60 dias para que esteja no sítio, respeitando a Resolução 61, atualizada pela Resolução 89, sob pena de responsabilidade, e determinada a para que acompanhe o cumprimento da publicação no portal de transparência e sítio no prazo determinado no item acima, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito. Passamos à votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira do SINER. Com a sua excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. O último processo desse bloco é o 124-564 da Câmara Municipal de Bujari, um relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2017. O responsável é o senhor Raimundo Menezes da Silva, foi devidamente instruído, e tendo o nosso parecer do nosso querido Ministério Público de Contas, é o relatório, senhor. Passa a palavra a nova procuradora. Senhora Presidente, senhora, senhor conselheiro, trata-se de relatório de gestão fiscal da Câmara de Bujari, primeiro quadrimestre. O relatório foi enviado tempestivamente a esta Corte de Contas, e segundo a análise, não houve comprovação de sua publicidade nos termos do artigo 3º da referida resolução 61 de 2007. A análise técnica constatou a conformidade da despesa de pessoal da ordem de 2,58% da receita corrente líquida. No entanto, levantou a falta de encaminhamento da matéria ao sistema de informações contábeis e fiscais do setor público, o SICOMF, o que vem se repetindo desde o primeiro trimestre de 2016. O processo foi encaminhado a este MPC em 5 de setembro de 2017. No tocante à falta de comprovação da publicidade, a nossa veta superada pelo envio eletrônico dos dados a este tribunal, que fica registrado no portal da transparência de acesso público. Antisposto, este MPC opina pela notificação da origem sobre nova direção para que observe a legislação pertinente em prazo a ser lhe assinado, promove o envio dos dados ao SICOMF e a sua publicação no portal da Câmara sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. É, no mesmo sentido, notificação do senhor Raimundo Menezes da ser o presidente da Câmara Municipal de Bujari para que cumpra as medidas abaixo relacionadas sob pena de responsabilidade. Envie o relatório de gestão fiscal ao SICOMF, conforme determinado pela portaria, STN 841, 2016. Envie o relatório de gestão fiscal ao SIPAC, conforme definido pela resolução 61. E após a formalidade de estilo pelo acervamento do feito, é o voto. Passamos à votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira do SINER. Com a vossa excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora ao processo 21.677. É um processo que trata de aposentadoria de reserva remunerada, que foi devidamente analisado pela 4ª IGCE. que sugeriu a legalidade e o registro da aposentadoria, tendo o Ministério Público de Contas opinado em todos os autos. É o relatório. Passa a palavra à nobre procuradora. Senhora Presidente, senhora, senhor conselheiro. Trata-se de transferência para a reserva remunerada do militar Elian Cândido de Oliveira, com fundamentos nos artigos 50, 55, 91, 94, 95 da Lei Complementar Estadual, 164 de 2006, artigo 5º da Lei Complementar Estadual, 197 de 2009, e ainda artigos 13, parágrafo único, 71 e 3, 74, 1 e 2, 75, 1, 80 e 88, 2, todos da Lei Estadual nº 1.236, de 97, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 94, de 2001, e Lei nº 1.432, de 2002. A análise técnica considerou que a presente concessão atendeu agitamentos constitucionais legais pertinentes à espécie, sugerindo o órgão técnico o registro do ato. No efeito, observa-se que o militar foi transferido para a reserva no posto de subtenente da Polícia Militar do Estado do Acre, a partir de 8 de setembro de 2014, tendo sido fixados em seu favor os proventos calculados no soldo da graduação de segundo tenente, conforme o artigo 50, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, 164 de 2006, ante exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto do inciso 3, do artigo 61 da Constituição Estadual. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigada, senhora procuradora. Então, diante do exposto, voto pela legalidade e o registro da transferência remunerada com os proventos devidamente atualizados e caminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis, notificação do servidor para tomar conhecimento dessa decisão e, após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos, é o voto. Passamos à votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira do SINER. Acompanho o silêncio. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora a todas as, em bloco, os processos que vão do 62 ao 67. Na verdade, 68. Na verdade, termina com a Weiner, que é uma querida amiga que eu tenho, queridíssima. Até me emociono porque trabalhei com a Weiner. Diante da decisão, vou votar em bloco. Tratam de aposentadorias por invalidez compulsória e proporcional por tempo de contribuição de servidores, que foram devidamente analisadas pela 4ª IGCE, que sugeriu a legalidade e o registro das aposentadorias, tendo o Ministério Público de Contas opinado em todos os autos. Cumpre ressaltar que os atos de fixação dos proventos não ensejaram nenhum pagamento irregular. Nós encontramos duas situações, mas eu deixo para falar nos votos. São os relatórios. Passo a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos civis vinculados ao regime próprio de Previdência Social. A análise técnica procedida constatou que as concessões não estão dando ensejo a pagamentos indevidos pelo que opinou pelo registro da matéria neste âmbito, com o que concordamos até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estatual, mas fazendo, com exceção do processo de número 63, e o processo 67, nós opinamos pela legalidade e registro, mas, assim, tem um detalhe que eu vou colocar agora para vocês. No primeiro processo, de número 62, foram verificadas ao longo do tempo a falta de algumas promoções, embora, com o advento da 274, isso tenha sido corrigido, e aí ela foi aposentada na letra correta. Então, nós opinamos também pela notificação do servidor, no 18968, para adotar as providências que entender necessárias, porque houveram algumas promoções que não foram concedidas a ela. a ele, perdão. No processo 21, 144, 2015, eu vou me permitir ler aqui para vocês, porque o pronunciamento do MP foi pela negativa de registro, parecida a lágrima do procurador João Zito. Trata-se de aposentadoria por invalidez, concedida ao servidor Esfimar Ribeiro Alves, com fundamento no artigo 40, parágrafo primeiro da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 41, de 2003, combinado com o artigo 32 e artigo 35, 7, da Lei Complementar Estadual 154, de 2005. Conforme análise técnica de folhas 96 a 100, realizada pela Quarta Inspetoria, o servidor foi beneficiado com ascensão funcional do cargo de técnico em assuntos culturais para o cargo de advogado, não tendo sido possível apurar por falta de registro no órgão de origem em que data tal ascensão teria ocorrido. Sugere, no entanto, o registro do ato de aposentadoria por aplicação do princípio da segurança jurídica. Com efeito, observa-se que o servidor foi aposentado no cargo de advogado, classe 1, referência 2, tendo sido fixados em seu favor os proventos correspondentes, conforme o ato de folha 59. Da análise dos autos, verifica-se que o servidor ingressou no serviço público no cargo de técnico em assuntos culturais em 28 de maio de 1986, tendo sido aposentado, no entanto, em novembro de 2014, no cargo de advogado, sem que haja nos autos qualquer informação sobre o fundamento da alteração funcional. Questionada acerca do constatado, o órgão de origem informou que em pesquisa realizada nos seus arquivos, não encontrou documentos com um amparo legal devidamente formalizado com a data que ocorreu a mudança de cargo. A demais fez juntada de outro documento firmado por seu diretor-presidente à época, informando que vários servidores da instituição, dentre eles, presumivelmente o servidor cuja aposentadoria ora se analisa, foram enquadrados em nova situação funcional na data de 01 de 09 de 1989. Folha 98. Conforme o histórico funcional, 81, 89, verifica-se com efeito que não consta a data em que teria ocorrido a mudança de cargo. Não sendo possível afirmar se a mesma teria se dado sob a vigência da Carta Constitucional de 88, que, como excedido, exige a realização de concurso público para o provimento de cargos públicos. Observa-se, porém, que no ano de 1989, o servidor foi designado para exercer o cargo de assessor jurídico da instituição e que possuía formação na área desde o ano de 88. Sendo assim, em que pese a constatação da censurável desorganização dos cadastros funcionais da unidade gestora no período verificado, é possível afirmar que a alteração cadastral ocorreu pelo menos desde o ano de 2001, há mais de 15 anos, tendo transcorrido todo o lápis temporal sem que a administração pública tenha promovido a adequação da situação funcional do servidor aos ditames da Carta Magna vigente. Por outro lado, cumpre observar que o servidor possuía formação jurídica e ocupava, de fato, o cargo de natureza técnica com atribuições de assessoramento jurídico da unidade gestora. Sendo assim, possuía conhecimento técnico e competência para reconhecer e apontar a irregularidade consistente na transposição funcional de servidores da instituição efetuada sem a realização do indispensável concurso público, inclusive a operada em seu favor. Desse modo, não nos parece possível a aplicação, em caso, do princípio da segurança jurídica, vez que este pressupõe a boa fé do servidor beneficiado com a omissão da administração, afastada a nosso ver, quando o servidor ocupa cargo com competência para reconhecer e apontar a irregularidade, bem como recomendar ou promover o seu saneamento. Ante exposto, opina este MPC pela negativa de registro da concessão sob análise, tendo em vista a irregularidade constatada e a inaplicabilidade, no caso concreto, do princípio da segurança jurídica. Também com relação à aposentadoria, ao processo 66, é o de número 17. É, só um instantinho que eu vou só... 17, 966... 17, 966... Essa é aquela situação que eu falei para vocês, que o MP entrou com um pedido de reexame em desfavor do acordo 7391, no qual, nesse pedido de reexame, foi questionada a aplicação do princípio da segurança, o exame mais alcurado da existência da boa fé, mas, tendo em vista os efeitos prospectivos de 3.609, que ressalvou os servidores admitidos sem concurso público, entendemos que tal fato está superado. Isto posto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. O seguinte, Nalu, esse que a gente... Eu quero que a gente dê uma olhadinha. Deixa eu ver se é esse. É porque esse aqui é aqueles casos que ela era servidora e não sei por que transferiram para especialista. Então, esse aqui... Mas tem uma lei de especialista. Não, mas eu estou te dizendo o seguinte. É que... Eu vou dar uma lidinha também, rapidinho. Trata-se... É o processo 19.281, aposentadoria da servidora Maria Raimunda da Cunha Rocha. Trata-se de aposentadoria voluntária integral, baseada nas regras de transição previstas na emenda 41 de 2003, artigo 6º, incisos 1, 2, 3 e 4, combinado com a emenda constitucional 47, artigo 2º. A beneficiária inativou-se na letra J de sua categoria, de acordo com o disposto no artigo 29, parágrafo 8º, incisos 1 e 2 da Lei Complementar 67, de 99, alterada pelo artigo 1º da Lei Complementar Estadual 274, de 2014, foi reenquadrada na classe 2 referente a C.A.J. No entanto, verificou-se que a servidora foi classificada como professora P.III, em fevereiro de 2001, e transposta para o cargo de especialista em educação, em março de 2004, com o advento da Lei Complementar Estadual 127, de 2003, cargo em que se deu a aposentadoria. A análise técnica da 4ª Inspetoria averigou que houve uma ascensão funcional da servidora no cargo de professora ao cargo de especialista, sendo que a Procuradoria-Geral do Estado, no parecer 238, de 2012, em casos semelhantes, já se manifestou contrariamente à medida e ainda solicitou que eventuais casos similares fossem identificados para que seguissem a recomendação exarada no aludido parecer. Nestas condições, embora as tabelas de vencimento sejam coincidentes, cabível, antes do registro da matéria, a assinação de prazo à origem para a correção do ato aposentório, a teor do disposto no item 8 do artigo 61 da Constituição Estadual, ou a solução adotada em caso semelhante pelo Acordo 708, de 2016, da Primeira Câmara, que registrou o ato no devido cargo e assinou prazo ao Instituto de Previdência para a correção. Porque a minha preocupação dessa situação é a seguinte, porque não tem nenhum sentido transpô-la de professora para o cargo de especialista. Especialista em educação. Deixa só... Em 2004, porque houve naquela primeira transposição que eles enquadraram lá, naquela primeira lei da educação, que agora até me falha o nome, mas que foi antes de 88, mas essa aqui eu não vejo por quê. Havia... Porque essa lei não trata, embora ela disse que está amparada, essa lei não tem nada a ver com... Só para lembrar, para que a gente possa decidir o mais justo, haviam dois planos de carreira e salário no magistério, que era o de professor e o de especialista em educação. O que o especialista em educação ganhava? Ele ganhava 30% a mais, porque o especialista em educação era aquele que trabalhava com todos os professores. Exatamente. O planejamento e a coragem. E aí, o que aconteceu? Quando o Fernando Henrique Cardoso entrou, que fez aquela emenda a 41, ele extingue, ele coloca na redação que só quem irá se aposentar é professor. Só que o especialista em educação é, antes de tudo, quem? O professor também. Então, houve um problema nacional, onde o especialista em educação, que era o professor, inclusive o professor do professor, porque só se pode ser especialista em educação professor, ficou fora, porque a lei só dizia assim, tem que ser professor no exercício do magistério. E aí, o que é que houveram? Mudanças dos planos em todo o Brasil, acabando a figura do especialista em educação para que colocasse só professor. Então, eu acho que é essa situação, mas eu acho pertinente essa coisa de dar um prazo para que eles possam rever. Porque, ou dar o prazo, porque, numa outra sessão que eu participei, fui eu que participei dessa sessão também, o Malheiro não quis assinar prazo, mas ele registrou no cargo correto, de professor, porque esse aqui nós estamos fazendo o contrário, jogando ela de professor para especialista. É, que não... Então, poderíamos dar um prazo para que eles pudessem... Ela era professora e estamos jogando ela como especialista, em 2004. Então, eu acho que seria melhor registrar como professora. Eu estou dizendo assim. Eu acho. Essas duas... Eu até fiz um pronunciamento com as duas situações, ou assino o prazo ou registro. Então, poderíamos registrar como professora. Só que nós estamos indo além, não é? Nós estamos indo além da assinação do prazo. Mas eu estou dizendo assim, que essa medida já foi tomada em outro processo. Já teve essa decisão, não é? Isso. Então, tudo bem. Então, eu incorporo todos os votos, os pareceres do Ministério Público, eu só queria que a gente pudesse conversar... Não. Esse que eu queria tirar, esse para aqui, que eu tenho um voto diferente do Ministério Público de Contas e gostaria de ler também. Eu queria, inclusive, porque eu acho que é um marco no Tribunal de Contas essa situação. Porque, veja só, aquele, o primeiro, que também era uma ascensão, o que aconteceu naquele que vocês acabaram, por causa dessa decisão do Supremo, vocês voltaram atrás. Por quê? Porque voltaram atrás, porque ele era auxiliar operacional de serviço diverso e passou a ser motorista. Então, ele teve uma ascensão. Mas vocês estão se baseando na questão da emenda constitucional da ADIM, que deu mais ou menos, que deu um ano. Deu um ano, isso. Então, essa não tem mais negativa de... O Ministério Público pede a legalidade da aposentadoria. Só há um problema aqui, que é essa que eu passo a ler, que é a 21-144. Trata-se de apreciação da legalidade de registro da concessão de aposentadoria do seu Elcimar Ribeiro Alves no cargo de advogado classe 1, referência 2 do quadro de pessoal do Estado da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Desporto. Constata-se nos autos que a aposentadoria concedida ao servidor Elcimar Ribeiro Alves, matrícula 29.394.46, traço 1, advogado, ocorreu por invalidez na data de 2 de 12 de 2014, tendo como fundamentação legal as regras de transição do artigo 40 da Emenda Constitucional 41 de 2013, com os artigos 32 e 35 da Lei Complementar 154 de 2005. Segundo as informações funcionais, as folhas 82 e 83, o servidor estava no cargo de advogado em 31 de 7 de 98, sem referência a qualquer data em que ocorreu a mudança do cargo de técnico de políticas culturais para advogado. De acordo com o certificado da Folha 27, foi demonstrado que o servidor preste o requisito mínimo de escolaridade exigido no anexo 5 da Lei nº 1413 para a assunção do cargo em que foi aposentado, em que, pese a data em que ocorreu tal mudança, não esteja exatamente indicada nos autos, podendo, pois ter ocorrido durante a vigência da Constituição de 88, ficou demonstrado nos autos que a mudança para o cargo de advogado ocorreu há mais de 18 anos, dos quais 16 deles antecederam à aposentação no período em que o servidor exerceu suas atribuições sem qualquer questionamento feito ao novo cargo. Então, vamos entender. Ele entrou como técnico de políticas culturais e fez direito e entrou com a ascensão dentro do cargo para advogado. 18 anos sem a administração pública questionar. Acerca da questão, no entanto, o Tribunal de Contas da União manifestou-se entendimento pela aplicação a casos similares dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, colocando aqui o Acordo 1402-2014 da Câmara. Aposentadoria e legalidade do ato, pedido de reexame, conhecimento e alegações recursais suficientes para promover modificação quanto ao mérito. Provimento do recurso, aplicação dos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade, legalidade do ato, registro, ciência aos interessados, em caráter excepcional e respeito aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança em favor do administrado, da proporcionalidade e da razoabilidade, considerar legal e ordenar o registro do ato da concessão de aposentadoria da recorrente. Com vista nesse entendimento, não há que se falar em negar a validade desse benefício, já que pelo transcurso de tempo tão abrangente, não é de se esperar outra coisa, senão a situação funcional já consolidada, que irradia inúmeros efeitos, principalmente em termos financeiros. Nesse cenário, o cidadão de boa fé tem não só a expectativa, mas o direito de ter suas posições jurídicas resguardadas pelo Estado, principalmente pela sua confiança na legitimidade dos atos administrativos praticados que repercutiram beneficamente em sua esfera jurídica. Nesses casos, tem-se reconhecido que a manutenção do ato atende mais ao interesse público do que a sua anulação, sendo oportuna a transcrição da lição do constitucionalista José dos Santos Carvalho Filho. A correção do ato administrativo através da anulação não fica sempre a critério da administração. Há certas situações fáticas que produzem obstáculo ou barreira à anulação. Uma delas consiste na consolidação de determinada situação decorrente do ato viciado. Se os efeitos desse ato já acarretaram muitas alterações no mundo jurídico, consolidando certa situação de fato, a subsistência do ato, mesmo inquinado de irregularidade, atende mais ao interesse público do que o seu desfazimento pela anulação. Trata-se, todavia, de hipóteses de exceção, mas que, na verdade, podem ocorrer e já ocorreram na prática. A outra barreira é o decurso do tempo. Ultrapassado determinado período de tempo fixado em lei, fica extinta. A pretensão, o direito potestativo, tanto de terceiro em relação à administração, quanto da administração em relação a si próprio. De fato, no caso de ter a vida efeito em favor do administrado, o decurso do tempo acaba por criar situações jurídicas de tutela que o beneficia, e assim não pode a administração, após o período de cinco anos, corrigir o ato através da anulação. A consequência é a de que o ato administrativo com conto inquinado de vício e de ilegalidade subsiste no mundo jurídico e o prossegue irradiando seus regulares efeitos em favor do titular. No mesmo sentido, são as lições de Sérgio Ferraz e a disso de Abreus Dallari. Vejamos. O dever processual de anular atos ilegais de regra precui quando haja de incidir sobre a etapa já percorrida, estando, contudo, o processo fim do dever de anular passa a ser metrificado à luz do princípio da segurança jurídica. Aqui o interesse público e a paz social determinam que, transcorrido o certo tempo, ditado em obediência ao princípio da razoabilidade, se tenha por imutável o ato. É dizer o fluxo do tempo tem feito saneador só por si do ato originalmente ilegal, sem necessidade de declaração expressa nesse sentido. O mesmo entendimento foi dado pelo Supremo Tribunal Federal quando, em 16 de outubro de 2012, no julgamento de mandato de segurança 31.300.D.F. impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministério Público da União no Estado do Maranhão, relatou o ministro, ministra Carmen Lúcia, a segunda turma reconheceu a decadência do direito do poder público de anular atos de ascensão funcional praticada há mais de cinco anos. É oportuno transcrever trecho do voto do ministro Gilmar Mendes no mandato de segurança supracitado, cujo teor segue em sua literalidade. Logo, se passados tantos anos, não se pode mais empugnar, o ato subsiste. E subsiste com base em quê? Com base no princípio da segurança jurídica. Tanto é que nós já vimos firmado antes mesmo da Lei nº 97.84 de 1999. Esse ato, na verdade, se autonomiza na ordem jurídica. Portanto, é bom que nem o Ministério Público e nem a AGU perturbem essas pessoas e também nos perturbem. A rigor, nós não devemos nos ocupar com isso. Acho que era fundamental ficar aqui a sugestão, pedir uma súmula nesse sentido, a súmula administrativa da CGU, porque, na verdade, nós estamos falando de um valor importante do Estado de Direito, tanto que se fala que aqui é um subprincípio do Estado de Direito, a ideia de segurança jurídica. É imprescindível destacar por oportuno as lições de Almiro do Couto e Silva sobre a ideia de segurança jurídica no âmbito de anulação de atos administrativos, especificamente daqueles que concedem aposentadoria. Vejamos. Embora do confronto entre os princípios da legalidade da administração pública e da segurança jurídica, resulte que, fora dos casos do dolo, culpa e etc., o anulamento da eficácia ex-nuc é sempre inaceitável e com a eficácia ex-nuc é admitido quando predominado o interesse público no restabelecimento da ordem jurídica ferida. É absolutamente defeso o anulamento quando se trata de atos administrativos que concedam prestação em dinheiro, que se exaurem de uma só vez, ou que apresente caráter duradouro, como de índole social, subversões, pensões ou provimento de aposentadoria. Por fim, salente-se que a prevalência do princípio da segurança jurídica também tem sido recorrente no julgamento dessa corte de conta, que, além de fundamento nos acordos 7.391, 2011, 7.384, 2011, acordos 122, de 2014, foram alicerces da resolução 78, de 17 de janeiro de 2013, o qual regula a concessão de registros de aposentadoria, reformas e pensões em trâmina há mais de cinco anos no Tribunal de Contas do Estado do Acre. Ante todo o exposto e tudo o que mais consta dos autos, bem como, considerando a análise realizada pelo corpo técnico dessa corte de conta e que pese manifestação contrária contida no Ministério Público de Contas, só para a gente lembrar bem, essa pessoa, ela, esse senhor, servidor, ele tem 18 anos, 18 anos já no serviço público com um advogado, advogado do órgão, e agora vem com sua aposentadoria. Com todo o respeito à decisão do Ministério Público de Contas, quando não pede o registro, nós estamos querendo falar para uma pessoa que está com quase 60 anos, que há 18 anos vem, o Estado fez a sua progressão, ele vem recebendo como advogado, e agora a gente quer dizer para ele, ele há uns 60 e poucos anos, que ele não, nós vamos tirar, ele vai voltar a ser técnico, técnico do Recursos Humanos, da Secretaria de Recursos Humanos. Então, na verdade, essa é a situação que a gente se vê aqui. Então, diante disso, eu voto. Pelo registro da aposentadoria compulsória do servidor Elcimar Ribeiro Alves, matrícula 29.03946, dígito 1, no cargo de advogado, classe 1, referência 2, onde ele vem há 18 anos já nessa situação, do quadro de pessoal do Estado, da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Disposto, pelas regras previstas no artigo 40, inciso 1, parágrafo 1 e inciso 1 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 4103, com os artigos 32 e artigo 35, inciso 7, ambos da Lei Complementar 154, de 2005, com proventos mensais estabelecidos no ato de fixação dos proventos, a Folha 59, datado de 27 de novembro de 2014, onde, excepcionalmente, se impõe a prevalência do princípio constitucional da segurança jurídica. pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis, pela notificação do servidor para tomar conhecimento dessa decisão, e, após a formalidade de estilo, pelo ativamento dos autos. É o voto. Eu gostaria que a gente votasse esse, em separado, para que a gente pudesse retornar aos outros, e a gente fosse votando um a um. É o voto. O entendimento ministerial é... O contrário. O contrário, eu vou acompanhar. Eu posso fazer só uma adendozinha. Eu vou fazer aqui um pouco a defesa da questão do pronunciamento do MP. Esse pronunciamento do MP, eu nem vi a data que foi, não sei se foi antes do resultado da ação direta de inconstitucionalidade da lei do Estado, mas, assim, é que o princípio da segurança jurídica, que tanto se badala aí, ele pressupõe... Ele pressupõe a boa fé. E aí a gente fica... O que o João levanta é que ele não vislumbra a boa fé de uma pessoa que tinha condições de entender que o ingresso dele era o ingresso que estava maculado pela irregularidade. Agora, nós já tivemos essa discussão lá dentro do MP, é que não tem sentido, e aí eu tinha me insurgido muito contra aquela primeira servidora, porque, assim, a gente vai analisar a aposentadoria, e, afinal, eu sempre coloco que a questão do pessoal é uma questão sensível, que realmente a gente fica, principalmente a gente que analisa, às vezes, somente na hora da aposentadoria, a gente realmente pesa todas essas situações, e não é que a gente queira ser duro, mas, assim, a gente tem que entender que uma pessoa que ingressou sem o concurso, ela feriu o direito de muitas outras de concorrerem a terem acesso a esse cargo público. E quando a gente... Eu sou muito... Eu tenho um pouco de receio de aplicar essa questão da boa fé por isso, porque a gente não analisa essa boa fé. Então, quando a gente diz segurança jurídica, porque a segurança jurídica ela pressupõe boa fé. E, nesse caso, o que o João levanta não é que a gente queira ser contra, é que uma pessoa que tinha conhecimento e que ela não... A gente já não pode dizer que ele não tinha ciência de que o ingresso dele estava maculado de vício. Agora, só que, assim, com os efeitos prospectivos que o Supremo deu na situação da... Quando ele examinou os casos de servidores do Acre, não tem sentido a gente ficar reprovando as ascensões quando o ingresso foi... Não é que o ingresso foi liberado. Lá, o que é que o Supremo diz? Que é inconstitucional que tem que tirar. Que tem que tirar. Mas que tem que ver as situações já constituídas. E, dentre elas, as aposentadorias. Então, a gente vai fazer... Eu acho até melhor a gente fazer pela DI do que pela segurança. Mas, assim, é só a questão da fundamentação. Mas eu também acho que não tem sentido. É tanto que eu entrei com um pedido de reexame, um recurso, naquele primeiro que a gente liberou pela boa-fé. Porque a gente não sabe, assim, só uma situação... Porque eu até... Aquela situação era saúde. É só uma pessoa. Por que só essa pessoa? Porque a gente termina que a gente pode estar achando que está fazendo justiça e está cometendo uma tremenda injustiça com tantas outras pessoas que talvez não tiveram a mesma oportunidade. Mas, assim, acho que não tem mesmo o que fazer. Com essa última decisão, eu acho até que está superada essa questão até do recurso. Eu nem sei com quem está o recurso, mas só estou fazendo, pontuando... Correto. Porque ele coloca... Ele não vislumbra a boa-fé pelo conhecimento da pessoa, pelo cargo que ele assumiu. Ele não reconhece a boa-fé, porque o princípio da segurança, ela pressupõe principalmente a questão da boa-fé. Eu só queria colocar uma situação para que a gente sempre estivesse bem atento a isso. De 80... Da década de 80 até 2000, 2000, todos os servidores do Estado do Acre, todos que eu digo da saúde, da administração, tiveram a ascensão. Tiveram a ascensão. Passaram aí vários governadores. A má-fé foi de quem? A má-fé não sei de quem que foi. Porque todos... Até 2000 teve a ascensão. Em 2000, houveram várias ascensões na saúde. Pessoas que eram auxiliares de enfermeiro, passaram a ser enfermeiro a partir de que fizeram nível superior. Uma coisa foi certa. Todos passaram a ascensão a partir de curso superior. Todos. Então, eu acho que não houve má-fé dos servidores. Eles fizeram nível superior e a administração, os governadores da época, vários, de 80. Quero frisar bem. A 2000, a 2000, nós tivemos ascensão funcional no Estado com a anuência da Assembleia Legislativa que foi todos em lei. Todos em lei com a anuência da Assembleia. por que que essa situação, ela, ela, assim, para mim, ela não há má-fé dos servidores, porque foram planos de cargo, carreira e salário que estão no seu, no seu escopo da lei, da lei. É tanto que os professores de PE1 passaram a PE2, auxiliares de enfermagem, técnicos em enfermagem, passaram a ser enfermeiro e tivemos todas as situações. Então, o que eu acho, assim, aí eu já acho que é não só a questão do princípio da segurança jurídica, mas é a questão do indivíduo, do ser humano, como é que a gente vai chegar para pessoas com 60 e poucos anos, que é a idade que essas pessoas têm hoje, e dizer, o senhor vai voltar a ser aposentado como técnico em, o senhor que está há 18 anos, ganhando como advogado, o senhor vai voltar, porque houve má fé com relação à sua situação. O senhor usou de má fé, não, mas o plano me garantiu isso, o plano de cargo carreira e salário que foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Então, eu queria ponderar essa situação, porque essa situação do Acre, ela realmente é bem... Então, eu queria colocar em votação o conselheiro Ronald Polanco. Eu acompanho o entendimento do ministerial. Primeiro que tem essa oportunidade de discutir que é um advogado, ou seja, é uma pessoa que sabia que ia partir... Eu queria só ponderar também, eu não vejo boa fé nele de jeito nenhum, isso aí, muito pelo contrário, esse caso aí de uma pessoa que é formada e tudo, ele é muito impossível. Mas, assim, eu quero acompanhar a conselheira Nalu, na decisão do registro, exatamente pelo que a doutora Helena colocou pela DIN, mas eu não fundamento o meu voto para esse processo em boa fé. Pelo amor de Deus, não existe boa fé em uma pessoa que é formada em direito e que se sustenta e que se assenta em um cargo como advogado sem ter feito o concurso. Então, assim, não tem como, isso não está em plano, isso não está em coisa nenhuma. Então, isso aí não tem boa fé. Mas, dado toda essa circunstância, dado a DIN, nesse sentido, eu vou acompanhar na hora que ainda é o conselheiro Ronald Polano. Mas não é boa fé. Mas, independente de ser boa fé ou não ser, mas tem esse aspecto de você ter uma pessoa que sabe quais eram as regras ali. É isso que eu estou falando, ele sabe. E se foi ele que ajudou a montar o plano de carreira no setor dele, ou contribuiu. Dificilmente uma pessoa... Mas nenhum plano de carreira tem isso, não. Tem, se eu justei. Nenhum. Não. Nenhum plano de carreira. Nenhum. Nenhum. Todos, inclusive, falam que os servidores que foram admitidos sem concurso que precisam fazer o concurso. O problema foi a aplicação dos planos. Nenhum plano de carreira tem. Todos os planos daquela época... Gente... Nenhum, gente. Aí é assim, a aplicação que se deu ao plano, mas a lei... Deixa eu falar para vocês. Quem estava à frente do sindicato... Mas se passou isso na Assembleia, pelo menos no nosso período lá, era inconstitucional e foi... e deveria ser questionado. Se não houve erro do Ministério Público... Você pegou todos os planos? Não existe. Não existe isso. Mas eu vejo que se a gente cria um precedente pelo lado mais emotivo... Mas não é emotivo, é abrir. É um precedente que você vai abrir. Aí, quantos gestores, como no caso eu tomei decisões na Assembleia, de você não oportunizar pessoas que já também estavam nessa situação, porque se a gente conta, 88 até agora são 29 anos, está com 18 anos, está dentro mesmo daquilo que foi um marco na legislação brasileira, dizer, olha, o populismo não deve continuar, ou seja, de você colocar na gestão pública pessoas que não passaram por um processo seletivo, criterioso, da melhor forma possível. Nós temos que ponderar também. São 18 anos em que a administração efetivamente, ela se utilizou dos conhecimentos dele. E aí, o fundamento tem que ser a DIN. Bom, mas eu acompanho o entendimento do ministério. Conselheira Dúcia. Vossa Excelência, só pedindo a modificação do fundamento para ser a DIN, mas acompanhe o seu voto. Pelo registro. Pelo registro, mas a gente teria que ver essa questão da fundamentação do voto, porque eu não coloco a questão de má fé e não coloco, mas pelo menos tem o registro. Mas ninguém vai querer colocar a questão. Aí tem que ver, não é questão de má fé, não se reconhece a boa fé pelo conhecimento que ele tinha de que o ingresso dele não era regular. Ele, na verdade, ele cumpriu o que o plano estabeleceu. O problema é que vocês querem colocar que o plano não colocava. E eu vou mostrar para vocês que o plano colocava. Porque o plano é da década de 80. Inclusive, quando ele entrou em 85, nem concurso tinha. Nem concurso naquela época tinha. Ele entrou como outra função. Então, pelo registro da aposentadoria, agora a fundamentação nós vamos ter que ver. Não como advogado, mas como... E o seu voto é também como advogado? É, sim, é pelo registro da aposentadoria. Mas com outra fundamentação, pela ADIM, que ainda não tem decisão. Já tem decisão. É porque o que a DI fez? A decisão não é pela retirada? Eu estou dizendo assim, o que a DI do Estado, o que a DI falou? A DI deu um ano para que o Estado regularizasse a situação dos servidores. Aí como seria a regularização? É demissão mesmo, mas só que, veja bem, os que, mas lá, embora isso não tenha ficado no acórdão, os que aposentarem, nós não vamos ter o que fazer. Então, os que aposentaram, vinculados ao registro... Mas se for pela opinião, pelo voto da conselheira Adu, se for pela ADIM, ele tem também um... Não, não, ele já aposentou faz tempo. Ele já aposentou. A situação dele já está constituída. Eu vou abrir essa situação dessa questão de você cuidar de uma de todos, porque vão vir. Eu acho, eu sugeria como prudência uma discussão retirada de pauta desse processo, uma discussão... Não, gente, já houve votação, já houve votação, já coloquei o voto e vai ser, foi por maioria nos termos do voto da conselheira. o efeito cascata, o tribunal... O voto, a fundamentação do voto da conselheira Adu, você é peladinho, o seu voto é... Não, eu já botei a D. Então, é por... Haverá na hora da demissão... Não vai haver demissão de ninguém. É, não tem demissão. Pelo menos o que a procuradoria está orientando é isso, mas nós vamos ter algumas situações que a gente tem que conversar realmente. Então, bora lá. Porque o que é que... Então, agora nós já reconhecemos que... Não, 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 veja bem, nós estamos reconhecendo que essas pessoas podem ser aposentadas. Nós estamos reconhecendo as pessoas que já estavam aposentadas. Ele já estava aposentado. Em 2014. Ele já estava aposentado. Ele já estava aposentado. As pessoas que... Tipo assim, a questão da aposentadoria é que o ingresso não vai ter nada a ver com a aposentadoria, porque ele adquiriu vinculado ao regime. Porque o que a gente poderia entender é o seguinte, jogar também para o INSS. Isso aí são coisas que a gente tem que discutir porque são coisas sérias. É, que a gente tem que analisar caso a caso. Então, tá. Vamos proferir o voto. Então, por maioria, nos termos do voto da conselheira relatora, colocando o argumento a questão da Adi. Isso. Em frente, os prospectivos da Adi, não é? Isso. Então, que já tem, tem aquele dos 63. É o mesmo, o mesmo argumento dos 63. Então, nos outros votos, eu voto pela legalidade e registro das aposentadorias, a notificação dos servidores para tomar conhecimento dessas decisões e o caminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para providências cabíveis. Também, as que houveram promoções tardia, comunicar ao sindicato Sintear que o Simproac obteu dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos atos. São os votos. como voto é o conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe seu voto. Conselheira Dulce. Voto com vossa excelência. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos ao processo eletrônico. Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal de Capixaba, primeiro quadrimestre. Também, que vou votar em bloco, o primeiro quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Acre, o de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Chapuri, primeiro quadrimestre, e de Gestão Fiscal da Prefeitura de Bujari. Então, todos devidamente instruídos pela nossa segunda IGCE, com os pareceres do Ministério Público de Contas, são os relatórios. Passo a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhoras e senhor conselheiro, com relação ao relatório de Gestão Fiscal da Câmara de Capixaba, primeiro quadrimestre de 2017. Foi encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 29 de maio de 2017. O relatório técnico noticia conquanto a despesa com o pessoal do Poder Legislativo tenha ficado abaixo do limite previsto na linha A, do inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o relatório não foi publicado, tampouco inserido no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro. Ante exposto, este MPC opina pela notificação da origem para que promovem em prazo o auxílio acidado a publicação da matéria nos termos do artigo 3º da resolução TCEA, de 68 de 2007, inclusive em site na internet, em atenção ao disposto no artigo 48, parágrafo único, inciso 3 da LRF, com a redação dada pela Lei Complementar 131 de 2009, bem como o envio das respectivas informações ao SICONF nos termos do artigo 4º, inciso 2 da portaria 841 de 2016, de tudo dando ciência a este tribunal. Vai ser em bloco? Ah, tá. Com relação ao 124, 1560, relatório de gestão fiscal da Câmara de Porto Aqueiro, primeiro quadrimestre, encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 30 de maio, foi verificado a conformidade da despesa de pessoal, mas que o mesmo não foi, que o relatório não foi publicado conforme determina o artigo 3º da resolução TCEA, de 61 de 2007, embora conche do sistema de informações contábeis e fiscais do setor público, antiexposto pela notificação da origem para que em prazo se ele assinado promova a publicação da matéria nos termos do artigo 3º da resolução 61 de 2007, de tudo dando ciência a este tribunal. O 124, 1535, relatório de gestão fiscal da prefeitura de Chapuri, primeiro quadrimestre, encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas, foi verificada também a conformidade da despesa de pessoal, mas que o relatório não foi publicado conforme o artigo 3º da resolução TCEA, de 61 de 2007, nem tão pouco inserido no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público, pelo que pedimos a notificação da origem para que promova a publicação da matéria e o envio dos dados aos órgãos competentes. E, relatório de gestão fiscal, 124,575, da prefeitura de Bujari, primeiro quadrimestre também, encaminhado tempestivamente, o relatório noticia que a despesa com o pessoal do Poder Executivo no período de análise representou o percentual de 58,58% da receita corrente líquida, acima do limite previsto na linha B do inciso 3, o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, fixado em 54% da receita corrente líquida. Além disso, constatou-se que o relatório de gestão fiscal não foi publicado nos termos do artigo 3º da Resolução 61 de 2007, tampouco inserido no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro, se confe. Antes exposto, a MPC opina pela notificação do atual prefeito para que promova a imediata redução da despesa com o pessoal do Poder Executivo ao patamar previsto na linha B do inciso 3 do artigo 20, adotando para tanto as medidas previstas no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o artigo 169, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, bem como promovem, prazo a ser assinada, a publicação da matéria nos termos do artigo 3º, inclusive em site da Prefeitura Municipal, em atenção à Lei Complementar 131 de 2009, bem como o envio das respectivas informações ao CICOMF de tudo dando licença a este tribunal. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. É no mesmo sentido, só determinar para verificar o cumprimento da publicação acima mencionado e após as formalidades de estilo pelo ativamento do feito. São os votos. passamos a votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira do CINÉ. Com licença. Então, por unanimidade nos termos dos votos da conselheira relatora. Terminamos, graças a Deus, a pauta da nossa segunda. Se Deus quiser, daqui a 15 dias vamos ter só processos novos. E aí passamos as nossas comunicações. Passa a palavra à querida procuradora doutora Ana Helena de Azevedo. Nada a comunicar, senhora presidente. Apenas desejar um bom dia a todos e dizer que eu fico feliz, que aí o número de processos da nossa sessão vai diminuir, porque alguém só queria de cento e poucos processos. Legal. Obrigada. Conselheiro Ronald Polanco. Eu, da mesma forma, nada a comunicar. Conselheira Dulce. Desejar um bom dia a todos, senhora presidente. Nada mais. também só gostaria de desejar um bom dia e feliz de a gente começar só com processos novos. Então, sem mais nada a comunicar, convocamos outra sessão para de hora regimental. tchau.